Fala Felizólogos, tá no podcast Felizólogos, o podcast das pessoas felizes, aqui a gente trata de felicidade para você ser feliz logo, eu Rocinho Macedo estou aqui inclusive para começar a pedir a você, começar pedindo para que você siga e se inscreva no nosso canal no YouTube, se inscreva também no canal Felizólogos no YouTube, além do Tonho dos Coros e também a nossa página do Facebook onde é postado os nossos programas, eu estou aqui ao lado dele que já tinha escolhido a roupa que ia ser enterrado e ele veio com a roupa, com essa digníssima roupa, ele meu amigo, meu irmão Fábio Flores. Maravilha, sim, esse aqui é o meu figurino, foi justamente pensado pelos magos do design do vestuário masculino, imaginaram, uma roupa para ser enterrada, esse aqui porque todos os meus patrimônios podem ser colocados nos bolsos. E você não vai sentir frio também, né? Ah não, é porque eu moro em Nova Almeida, o cemitério é no morro, sabe, é mais frio É muito frio agora. É, rapaz, é uma época difícil e hoje a gente tem a alegria de contar com uma presença ilustre, ele, que é o maior... Maior o quê, Fábio? Vendedor de corpos da América Latina. Cara, eu queria... o Manuel tomou um susto, porque a gente fez uns testes antes e se pegar as gravações desses testes, hein, Manuel? O Manuel, fala mais perto do microfone, o pessoal da técnica só está pedindo para você falar mais perto do microfone. Eu vou apresentar com mais dignidade, né? O Fábio ficou te zoando, eu vou apresentar esse cara, que para mim é um dos caras, assim, que eu mais gosto na minha vida como amigo, esse cara tem uma história de vida fenomenal, esse cara é simplesmente um vendedor de coco, mas um simples vendedor de coco que tem uma história tão ou melhor do que o maior empresário desse Brasil, né? Tão boa ou melhor do que a história do maior empresário desse Brasil. Porque esse cara, ele tem um coração maior do que ele, ele ajuda muita gente, ajuda muitas entidades e esse cara eu acompanhei quando eu o conheci em 2007, 2008, por aí, não sei, eu não lembro o ano, eu fui gravar, quero começar com essa história. Só um vírgulazinho, porque tem, às vezes, você fala o seguinte, tem gente que começa do nada, né? O Manuel começou abaixo do nada. Abaixo do nada, exatamente. Abaixo do nada. O Manuel, ele começou vendendo coco numa carrocinha na Prada Costa, em Vila Velha. Caxinha de Zopor. Uma caixinha de Zopor, uma carrocinha. E quando eu o conheci, ele já tinha evoluído, né? Eu cheguei lá, ele tinha uma pampa velha, toda enferrujada, e ele vendia o coco naquela pampa ali. E eu ia, eu tava gravando umas matérias pra TV Gazeta, né? Eu de Tonho dos Curos gravando aquelas matérias com Oliveira, que é o cinegrafista mais antigo da Gazeta. E a gente deu sede e paramos no Manuel pra tomar água de coco. E como eu tinha um histórico, né, de ter feito o concurso do maior comilão de carne de sol do mundo na minha cidade, lá em Picuí, na Paraíba, eu dei a ideia pro Manuel. O Manuel, eu senti que ele era um cara, assim, que gostava de fazer uma coisa diferenciada. Eu falei, o Manuel, vamos fazer um concurso do maior tomador de água de coco, bebedor de água de coco do planeta. Ele disse, agora, eu dou 500 reais pro cara que ganhar. Aí eu digo, esse cara é outro. 500 reais de 2007, cara? Mas era muita grana. Foi. Era um corso. Aí a gente começou a chamar os caras ali mesmo, que estavam ali na praia naquela hora, né, Manuel? Quer ganhar 500 reais, meu irmão, pra tomar água de coco? Entra na fila. Pô, eu vou tomar água de coco, ainda vou ganhar 500 conto, vai. Se beber, quem beber mais aqui, aí botamos 7 caras, 6 caras, 7 caras. E começamos a filmar aquilo, cara. E fizemos uma matéria que talvez tenha sido a melhor matéria que eu fiz pra Conexão Geral, depois você trabalhou lá, quando eu fui pra escola indo o Gugu. Não foi tão alegre pros caras que tomaram. Não, o problema é que ele começava a tomar, eu vi que, quando eu percebi que eles não iam tomar tudo, primeiro que eu só comecei a escolher os coco maiores, né, cara? Percebi, eu vou pegar coco grande. E ele é tão doido que se você assistir a matéria que tá no YouTube, ele é tão maluco que no meio do negócio, quando ele percebeu, ele disse, se passar de 7 cocos, eu dou mil. Aí os caras ficavam doidos, viu? E depois eu fui colocando mais dinheiro pra enfiar a mão no bolso, eu fui colocando moeda, moeda, tudo no meu dia. Acho que eu ia falar louco. Cara, e essa matéria abriu o caminho pra todos os repórteres fazerem matéria com o Van Noel. O recorde foi qual, dos caras? Acho que foi 5 cocos. Acho que foi 7, 8. Algum cara tomou 7, 8. Mas depois saiu pra praia, a praia até aumentou o volume depois. Você deu mil reais. Não, ninguém ganhou, ninguém bebeu os 10. Não, eu tô falando assim, mas o cara que bebeu sozinho, bebeu quantas? O maior foi 7. Mas acho que eu não dei os 500, 0, quem bebeu mais. É. Que se bebesse, depois como eu aumentei pra mil... Eu não sei, eu não lembro, eu tenho que ver a matéria. A matéria tá no YouTube. Começaram a fazer matéria com o Van Noel, procuravam o Van Noel pra fazer tudo. E teve uma época que a gente fez outra matéria, eu tava já na TV Vitória, a gente fez outra matéria, lembra daquela época que o Daniel Alves jogava no Barcelona, jogaram uma casca de banana, jogaram uma banana, ele combeu uma banana, lembra daquela época? Foi. Aí eu liguei pro Van Noel, eu disse, vamos fazer aí um concurso aí pra ver quem come mais banana. Só que com jogadores profissionais de beat soccer. Aí eu levei, aí eu levei. Bruno Malias. Eu levei, era Bruno Xavier, Bruno Malias e... 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 Mão? Não, não, Mão não foi não. Foi aquele bicho que era... Buru? Buru. Buru, buru, buru. Fizemos lá um concurso, cara, foi engraçado. Era ao vivo, né, na TV Vitória, ao vivo. Foi massa pra caramba, os caras comendo banana. Teve uma pegadinha que ele fez também de provar quem... A água do coco antes de comprar. O cara, deixa eu ver se tá doce mesmo. O cara quis bater nele, o Negão, o Negão luta no seu que lá que... Essa foi a TV Vitória também. Ficou dentro, a câmera ficou dentro de uma van lá, filmando, e ele ali... Rapaz, chegou um cara bravo, o cara... Que aí eu vendi o coco pro cara, me der essa garrafa de coco. Aí o cara dizia, eu quero uma garrafa de água de coco. Aí eu chegava, eu... Tá aqui, meu amigo, a garrafa aí, eu abria, a garrafa... Não põe no copo, não, me põe no copo. Tá bom, meu amigo. Pode levar, o cara ficava puto, mas... Eu vou, meu amigo, eu tenho que provar, eu sou o provador oficial da água de coco no Vanoel. O cara, que porra é essa? Tinha um cara fortão que iria bater em mim, não foi, velho? Foi, legal. O Brasil do Sul. Aí só abrir um ganchozinho aqui, porque... Só porque eu não posso deixar deixar em branco, porque tem fatos que tem que deixar esclarecido. Mas você só olhar pra aquele careca, não, pode olhar pra gente aqui. Não, tudo bem. Olha pra câmera do meio. Do meio, então. Olha só. Então, você aí que tá em casa assistindo agora, não importa de dia, de noite e tal, só pra deixar claro, essa roupa que o Fábio falou que ia ser enterrado, é a roupa que o marido da minha sogra foi enterrado lá em Nova Almeida. Então é assim, a segunda vez que ia ser usada, tá bom, gente? Pode ver que ele puxou aqui pra dar o tamanho que o defunto era menor. Porque tem aquela história, né? O pobre não troca de roupa, né? É a roupa que troca de pobre. Foi o passagem dele pra mim. Mas é muito legal você falar desse assunto da sogra, porque o que me interessou pro Vanoel era justamente uma placa que ele colocava do lado da pampazinha dele, que depois virou um caminhão, né? E ele colocava todo dia uma frase de sogra, sacaneando com a sogra. Se você tomar água de coco, você vai ganhar minha sogra de brinde. Um beijinho da minha sogra e tal. Era essas brincadeiras que fez o Vanoel atrair muitos clientes, muitos admiradores, pessoas que gostam e são clientes dele até hoje. E a gente vai desenrolar esse papo aqui através disso, né? De você ser o seu próprio influência digital, que é o mundo que a gente tá vivendo hoje, né? De você apostar em você como o Vanoel apostou nele mesmo, porque eu queria que você começasse do início. Como é que você saiu do que você fazia pra vender coco, irmão? Pra as pessoas te conhecerem. O grande Vanoel do Coco, tão admirado por nós e por tanta gente que te conhece, que já te viu na TV ou que já te viu pessoalmente e que é teu cliente lá no teu trailer. Hoje é um trailer. Hoje é um trailer. E agora, em breve, se Deus quiser, daqui uns dois meses, cachoeiro também, com drive-thru de Vanoel do Coco lá. Drive-thru. O cara já teve em shoppings, que a gente vai falar dessa história. Lugar quente, né? É o cachoeiro. Vender água de coco é... Você é mineiro, você vende dinheiro. Eu sou mineiro, sou de Maio Mirim, Minas Gerais. Terra de Fernando Fuli. É verdade. Grande, pô, meu amigão e tal. Grande amigo nosso. Beijo pra que é de beijo, abraço pra que é de abraço. A cara de beijo, rapaz. Faz igualzinho, né? É fantástico. Gosto demais dele. Então, você em Maio Mirim, você trabalhava com o que? Lá, assim, eu comecei... Na época, meu pai tinha sítio e tal, então, a gente trabalhava com meu pai no sítio lá, mexeu com café e tal. Só que, quando eu completei 18 anos, meu pai deu um dinheiro pra cada um, de um sítio que tinha vendido, e a gente começou, eu e minha irmã, de sociedade, no dia do meu aniversário, de 18 anos, a gente começou a sociedade no açougue. Aí, foi no açougue e tal, conhecemos, foi pra mercearia e tal, de mercearia passamos pra um mercado maior na cidade. Fomos o primeiro comércio de supermercado, né? Com açougue dentro, fomos o primeiro, até açougue dentro do comércio. Só que veio o plano colo, quebramos aí, fomos a lona e tal. Aí, eu fui começar a trabalhar com uma fábricazinha da nossa cidade lá de roupa, pra vender roupa, representando roupa de loja em loja, aqui na nossa região aqui. E depois, bati o carro e tal, fiquei sem nada. Aí, comecei a trabalhar na loja de matéria de construção. Aí, fui trabalhar com o vendedor. Trabalhei na loja dos outros. Isso, dos outros, para os outros. Aí, já fui empregada aí. Aí, no segundo mês, tirei como primeiro lugar em vendas. Entendeu? E depois disso, saí, fui pra loja de eletrodoméstico. E eu era casado, nessa época já, e... não tava... Tô tendo problema com o dono da loja, não pagava comissão direito e tudo. Aí, eu acabei desanimando. E, coincidentemente, o banco... A minha ex-mulé trabalhava no Banco do Brasil. E o Banco do Brasil precisou de fazer um remanejamento de funcionários. Então, eu tinha que mandar funcionários. Que tava sobrando na agência, pra outra agência precisava. E nisso, fomos pra Sacuarema. E Sacuarema, já fui pra lá, já sem serviço. Só ela trabalhando no banco e eu, desempregado. Aí, comecei a querer vender caldo de cana. Eu queria pescar, não sabia pescar. Aí, vi um cara vindo em caldo de cana, resolvi vender caldo de cana na calçada. Tava levendo em caldo de cana e tal. Aí, com quatro meses depois, consegui uma transferência de novo pra nossa região. Aí, na nossa região, eu não tinha o que fazer, não tava achando o que fazer e tal. Aí, meu pai me arrumou um dinheirinho lá, porque eu tava sem dinheiro de novo. Aí, pra eu... Aí, eu peguei o dinheiro e fui comprar... Fui pro Paraguai comprar tênis importado. Nike e Mizuno, que no caso, eram as marcas da época. Nike Air. É, achei que demais. Aí, comecei a comprar aqueles tênis e tal, e revim na minha cidade. Aí, resolvemos... Nessa época, resolvemos comprar uma casa pra gente morar na minha cidade. Eu morava em Espera Feliz, e comprei uma casa em Mãe Mirim. Aí, eu desfiz o dinheiro do capitalzinho que eu tinha, acabei ficando sem. E aí, eu... Começou a onda de escola de informática, dali pra cá. Aí, comecei a fazer aula de informática. Mas aí, não aprendia nada na aula de informática. Mas vi que era um bom negócio. Aí, acabei montando uma escola de informática. Sem o tempo, nem sabia ligar o computador. Não sabia ligar o Word. Não, não sabia ligar o computador mesmo. Não é o aparelho, não sabia ligar, não. Entrar no Word era o máximo, pô. Mas aí, montei uma escola de informática, contratei duas pessoas pra trabalhar pra mim. Essas duas pessoas, uns meses depois, me sacaneou, não quis mais trabalhar. Aquele era garoto jovem, 18 anos, sabia pra caralho. E eu, já velho, já de 30 anos, sabia nem mexer no computador. Mas eu, pra não perder o dinheiro que eu comprei, os computadores fiados, pra não perder os computadores, eu comecei a aprender nos livrinhos que eu comprei, nas apostilas que eu comprei, começava a estudar, ensinar no dia seguinte. Tá louco. É, ó, professor aí na frente. Eu estudava de noite, em casa, sem computador, que eu só tinha três, pra dar aula, né? Eu morava em espera feliz, mas a minha escolinha é caiana. Mas você chegava na moral, né? Gente, vamos ver isso agora. Isso, eu vou aprender hoje, não vamos aprender a imprimir, não vamos aprender a salvar, não vamos aprender hoje a formatar texto. Mas você falava que o segurando, você não dava uma rateada, não? Gente, eu não tô sabendo meio direito. Não, não, eu tinha que chegar com a aula na ponta da língua, eu dava aula na íntegra. Um dia, uma aluna minha, diretora de escola, mais a secretária dela da escola, já tinha, eu não sabia, fiquei sabendo um tempo depois, já tinha tido aula numa outra escola famosa da época, que existia na época uma escola famosa, aí me pediu pra ensinar a imprimir. Aí eu falei, eu não posso ensinar a imprimir, porque eu tenho que tirar das escolas. É um conteúdo lá da lição 35, entendeu? Então, eu não posso ensinar agora, se eu atrapalhar e tal, opa. E aí, aí eu tive que ir pra casa aprender a imprimir, pô. Cara, passaram uns dias depois, vai eu chegando. Ela te fez uma pergunta muito difícil, falou, Manoel, como manda um e-mail? Não, não tinha internet ainda não. Aí eu fui, só hoje a aula de imprimir, hoje, se você pedir aquele dia, hoje eu posso dar aula, porque hoje eu entinei tudo que precisava. Dei aula de imprimir, quando eu acabei de dar aula de imprimir, a mulher ficou babando, agora eu aprendi a imprimir. Ela é como um bom professor, né? Não, mas só... A aula de imprimir. De imprimir, cara. A gente teve aula de datilografia, porque não tinha aula de imprimir. É, mas a aula de imprimir foi top, cara. Você fez aula de datilografia, Manoel? Fiz também. Você passou? Não, eu aprendi com qualquer papel. Na máquina, aprendi com qualquer papel. Eu estava imaginando esse negócio de datilografia, depois os caras inventaram o mouse, e o mouse talvez tenha sido inventado por aquela barra da datilografia, que a gente fazia assim, para passar o papel. Para achar. Mas aí, quando eu dei a aula, a mulher ficou babando, porque o imprimir não é só o Ctrl P. Hoje, quando a gente já mexe muito na impressora, para quem já mexe também já sabe. O cara já sabe até atalho, Ctrl P, olha só o cara. Não mexe, o cara é professor mesmo. Eu ensinei, mas aí, porque eu ensinei tudo, porque tinha, hoje em dia, só tem impressora hoje, a laser e a jato de tinta, são as mais usadas, que todas parecem uma com a outra. Eu não entendia de informática, não entendia. Agora o cara entende tudo, até as marcas. É, mas aí, é o seguinte, tinha a impressora matricial, que é aquela de fita, que é papel contínuo e tal. Então, eu ensinei, como colocar papel nas duas impressoras, os cuidados, tinha que ter, você tem a ideia, parece bobeira, mas muitas pessoas se machucaram, naquela época, na boca, porque o papel vinha grudado, e tinha que deixar, quem já sabia, colocar o papel para esquentar numa caixa de papelão, lembra disso na lâmpada? Tinha que botar uma lâmpada, lembra? Isso, para secar o papel, porque é úmido, hoje o papel vem maravilhoso. Então, a pessoa tinha que soltar o papel, e quando ele soltar, soprava. E quando a pessoa soprava e fazia assim, cortava a boca com a folha de papel. Já aconteceu isso comigo. Isso tudo eu ensinei, para não machucar a boca. Então, eu ensinei, do cuidado com o papel, como colocar papel, como trocar os cartuchos de tinta, como fazer a limpeza certa, como trocar a fita, não sei o que. E aqui, foi uma hora e meia de aula. Você ensinava também, a como recarregar o cartucho, com tinta que não era original? Não, isso foi depois, depois que a gente não tinha mais a escola, que acabou. Na época, a gente comprou o cartucho por 30 dólares, o cartucho era caríssimo. Era caríssimo. Ninguém tinha cartucho colorido na época, era só preto. Se o cara tivesse impressora já de tinta, já era luxo. E quando tinha que imprimir uma foto? O desespero? Não, para, para. Você puxava, porque você gastava o cartucho de tudo, imprimia uma foto. Então, a gente viveu essa vida toda, de informar e tal. Depois, quando eu terminei, você tem ideia? Quando eu terminei o ano, desse curso, a diretora, fiz uma entrega de certificado lá, até foi numa pizzaria lá com o pessoal lá, para entregar o certificado. Eu não tinha, mas dei para os outros. Aí, a moça, a diretora... O cara se nutou, o cara não tinha diploma e assinou o diploma dos outros. Aí, a diretora virou para mim e pediu a palavra. Ah, eu podia falar um pouquinho aqui? A mulher vai me pôr abaixo, que achou, vai saber que eu não sei nada. A mulher falou assim, elogiou e tal, depois falou, a minha escola hoje está toda organizada, toda a documentação da escola, toda salva, toda impressa, tudo organizado, dentro do computador, tudo graças às aulas que o Bruno ensinou. A gente tem que organizar tudo, entendeu? Teve um dos alunos dele, cara, que começou a empreender, saiu de lá, montou o Facebook, hoje é dono do Instagram. É isso aí. Aluno meu... então, esse era o teu negócio, aí você quebrou com esse negócio. Não, aí a escola de farmácia não quebrei não, essa eu consegui crescer, comecei com três computadores, quando eu vendi a escola, a gente estava com 22 computadores. Tudo Paraguai. É, mas era... Era legalizado. É, legalizado. Mas assim, tudo organizado e tudo, e aí eu resolvi vir para cá para vender picolé na praia. Aí eu vim para cá, vendi a escola de informática para mexer com... Você vendia sozinho? Mas aí, mas você veio vender picolé porque você quebrou? Não, eu vi que a oportunidade de vender picolé em Vila Velha era melhor do que continuar com a escola de informática. Eu percebi também, no meu decorrer ali de três anos, eu percebi que a escola de informática ia ser uma coisa antiga, não ia funcionar mais, não ia mais dar certo. Então eu consegui sair da escola antes que... Cara, ele percebeu isso dez anos antes. É, eu percebi que não ia dar certo e vim de escola. Trocou aquilo para vender picolé. Vendi picolé. Aí você estava separado da sua esposa já? Não, aí eu... A separação aconteceu na minha vinda para cá, há 17 anos e meio praticamente. Não, você imagina se justificar isso para a mulher. Olha, negócio de escola de informática não dá mais futuro. O que dá futuro agora? Vender picolé na praia da costa. Isso. Eu acho que vai bombar. Vixe, qualquer mulher separa. Você vai falar que não faz isso, cara. Mas é verdade. Depois eu disse para mim, eu tinha uma empresa, eu era empresário que se assenta funcionário, eu falei, eu vou virar uma piada. Ela riu da cara dele, foi a primeira piada. Primeira piada foi para ela, exatamente. A verdade é verdade. Então, mas aí eu vim vender picolé assim, eu montei uma fábricazinha e tal de picolé. A minha fábrica que eu vim montar aqui, que eu... É o seguinte, eu não ia montar fábrica picolé. Eu ia vir para cá, nós tínhamos duas fábricas de picolé muito boas lá na minha cidade. Estão crescendo, graças a Deus. Ali a Bahia, né? Não, não. É lá em Moivirinho. Ah, tá. Branca de Neve e Gelim. Aí eu fui nas duas, pedi para eles produzir picolé e eu ia comprar o picolé deles, trazer para cá e colocar os carrinhos e vender. Então, isso é só um depósito. Aí eles falaram, eu não podia me vender porque eles não tinham maquinário suficiente para atender a demanda deles e talvez a minha. Então, a única solução que eu achei foi montar a picolé. Mas dava para transportar de manhã um mirim até aqui ter lucro? Como pensava. Você tem ideia, o picolé na nossa cidade, o mais caro era 12 centavos, que era da Gelim. E tinha outras fábricas menorzinhas, ela vendendo a 8 centavos o picolé. Aí eu tinha... Por que eu vim e meia e vim? Que quando foi no mês de julho daquele ano... O picolé aqui na praia hoje custa 2,50. Não, naquela época era 50 centavos da Gelso. Aí eu pensei, por isso daqui, a minha cidade custa 12, da Gelso é 50, eu compro deles por 12, nem pedi desconto não. Eu ia comprar deles por 12, trazer para cá, vender por 25. Eu ia ganhar o dobro, pensando nisso mesmo. Mas fala do coração, do coração mesmo. O picolé lá dessa fábrica, dos 12 centavos, como é que era o nome mesmo? Um era Gelim, o outro era Branca de Neve. Branca de Neve. Ele era melhor que o da Gelso. Coração, fala de coração agora. Sabor, sabor. A altura. Porque a Gelso é bom para caramba. No mesmo nível. A Gelso é bom. E você tem ideia, eu vim para cá, montei a fábrica, aí é o seguinte, quando eu vim para montar a fábrica de picolé, eu pensei isso em julho, aí comecei a procurar essas duas fábricas para montar, eles não puderam me atender, aí o que eu fiz? Eu vou ter que então eu mesmo montar a minha fábrica. Não sabia fabricar picolé também não. Entendeu? Aí vim para aqui, já por volta de setembro, fui numa distribuidora de produtos de picolé, chamava Loba, um dos donos chamava Mário, cheguei nele para comprar os produtos lá, porque eu tinha que comprar carrinho, tinha que comprar forma, tinha que comprar máquina, tinha que comprar os ingredientes para o picolé e tudo. Aí comecei a perguntar o que eu ia comprar. Aí eu disse, você tem a lista? Não tem não, vamos me ajudar a ir comprar os que eu preciso aí. Você tem mais de picolé? Não, então máquina, uma máquina, uma forma, carrinhos, não sei o quê, aí depois me subiu os produtos. Você vai querer BOPP? Você vai querer BOPP ou vai querer seda? Não, não foi um baseado não. Na época, não foi. Mas a seda é o antigo papel de picolé que você enrolava o picolé na mão. Era enrolado em seda mesmo, é verdade. E tinha o BOPP que é esse papel atual agora. Proibido que o pessoal pegava aquilo para fazer cigarro de maconha depois que chupava o picolé. Não, brincadeira. Mas aí, eu não entendi o que é BOPP, eu não sei. Quando ele explicou que BOPP é o plástico normal e que o seda é o papel, era o papel mesmo. Aí, não, que era o bonitinho e tal. Aí, agora, você vai querer agora já já o quadrado. Sei lá o que você está falando. Aí, era o palito, o palito quadrado é o palito quadrado. O palito já já é o palito com a cabeça redondinha, o palito redondinho. É só falar redondo, o quadrado já já já. Já me complicou o meio de campo todo. Aí, me perguntou se o material lá que o pessoal usa em picolé e tal. Não sabia responder nada. Você não sabe nada de picolé? Eu falei, eu não. Mas você quer montar a fábrica colégia? Eu já queria montar aqui, em Vila Velha. Aí, ele falou, não, você quer. E você aqui, estou vendo que você é barrigudinho. Aqui, só tem tubarão. Porque no caso, era gel, de primeira, esnobe, outros mais. Faz o seguinte, vai para a sua roça, aprende um pouquinho primeiro de picolé, depois você vem. O cara da loja foi muito legal. foi legal. Ele podia te dar uma pernada ali, de coisa cara. Mas ele foi muito honesto. E depois, eu quero te vender agora, mas eu não quero te vender tudo agora. Só que eu quero que você me compre o resto da vida. Porque se você me comprar e eu te matar na venda, você não vai comprar, você vai morrer lá e não vai comprar. Então, vai lá, aprende. O dia que você estiver bem, você vem e traz a fábrica para quem monta aqui, a fábrica aqui. Aí, eu fiz. Fui para lá em setembro, comecei a fabricar para lá em setembro e tal. Quando foi em dezembro... Você sabe o nome desse cara? Mário. Qual o nome da fábrica lá que vendeu? A distribuidora chamava Luba. Conhece ele não, velho? Não, não conhece ele. Aquele que te pegou atrás do armário? Piada velha do caralho. Quando o cara tem coragem de falar um negócio desse. dá uma moral para esses caras, Ju. A gente tem toda a gente desonesta. Quando você ouve uma história de honestidade, dá uma moral. Pena que ele faleceu, Tadinho. Eu acho que teve infarto, uma coisa assim. Mas um cara super humano e tal. Admiro ele até hoje, assim, pela honestidade que ele fez, o apoio que ele me deu na época de... Sempre me acompanhando. Legal. Aí, essa fábrica que você montou em Mairi, você trouxe para cá? Trouxe para cá. Aprendi de setembro a dezembro, três meses de experiência. Vou pegar o verãozão, hein? Aí, vou aprender verão. E vim para cá. Peguei o verão, peguei três anos aqui. Depois de três anos, fechei, que eu achei que não ia dar certo. Porque eu peguei três anos de chuva, igual está esse ano agora. Você chegou a ter quantos carrinhos? Eu cheguei aqui com 12 e terminei com 22. 22, 25 anos. Acho que é 22 mesmo. Então, assim, valeu a pena. Valeu a pena. Eu trabalhei. Só fui ganhar dinheiro no terceiro ano de fábrica. No terceiro ano, no terceiro verão, eu ganhei uns 40 mil reais. só no verão. Isso há 12, 13 anos atrás. Seria hoje uns 100 mil reais. Mais, cara. Então, assim, eu ganhei muito dinheiro. Só que aí, eu achei que eu ia voltar a ter três meses de chuva. Como estão passando agora a chuva, agora esses dias agora, porque está muito frio aqui em Vila Velha esses dias. Então, eu fiquei com medo e resolvi vender a fábrica. A minha fábrica estava tão boa, já com nome legal em Vila Velha, que eu anunciei minha fábrica num sábado. Na época, Gazeta e Tribuna, tinham aqueles anúncios e tal. anunciei no sábado e domingo. Na quarta-feira, o dono da Gelsa me procurou para comprar a minha fábrica. Ah, eu sei. Comprou. E comprou. Conversamos na quarta-feira, no sábado, bateu o martelo, na segunda-feira e me pagou. Em picolé. Em picolé. Você vendeu para a Gelsa, então? Vendeu para a Gelsa. Ela me comprou até para... Acredito que foi para tirar do mercado. Porque eu estava crescendo muito. E em questão de picolé, como eu falei com vocês, eu fui o primeiro picolé no Estado a ser picolé com recheio de aquele melzinho por dentro. Por exemplo, eu fazia picolé, por exemplo, de queijo com goiabada. Então, era o picolé que era feito com queijo e tal. E por dentro tinha um caldinho, igual o bichinho de babalu. O picolé de queijo com goiabada. Isso é coisa de mineiro mesmo, né? É, tinha o de maracujá também, que era o mousse de maracujá, com o docinho de maracujá, o melzinho de maracujá dentro. Fomos os primeiros a ter aquele Espírito Santo. E depois, mais de dois anos depois, que veio em Vila Velha alguém ter o picolé igual a gente tinha. Tá, mas aí eu quero saber, aí você quebrou. Aí eu não quebrei, eu só vendi a fábrica também. Aí estava cheio de dinheiro, eu estou rico. Eu estava rico e tal. Aí eu empolguei com aquelas mesas que tinha em shopping, quase não tem mais. Aquelas mesas que tem aquele disquinho que fica batendo e para lá e para cá, com aquele arzinho dentro. Eu tentei descobrir a tecnologia que está ali, aí eu fiz a tecnologia, só que em vez de ser tudo sistema automático, eu fiz tudo mecânico, mecânico mesmo, bem rústico, mas tudo funcionando. Aí resolvi fazer aquele troço. Aí peguei todo o meu dinheiro que eu tinha, que eu tinha ganhado de lucro, mais a venda da fábrica e montei essas mesas. E comecei a colocar em pizzaria e tal, pá, mas aí não deu certo, porque ela estava dando muito barulho nas pizzarias, o pessoal ficou, não tinha essa porra aqui ainda não. Aí eu pedi tudo, aí quebrei. Aí foi a segunda vez que eu quebrei da vida. Aí quebrei, fiquei sem dinheiro nenhum. Aí foi, eu comecei a vender água de coco. Aí você começou a vender uma caixinha. Não, mas a história da água de coco é muito legal, porque nessa vez que você quebrou, você ficou tão ferrado que você teve que ir lá falar com o seu pai. Ah, de novo, eu fui lá para o meu pai. Não, 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 conta essa história, é gênia. Mas antes de você contar, eu só queria dizer às pessoas que estão assistindo a gente uma coisa importante, que ele está contando tudo isso, o Vanoel está contando tudo isso, para contar a terceira quebrada, que foi a maior, que eu já vi, assim, de um amigo, que chegou ao ponto de Vanoel pensar em se matar. Foi. Mas é muito legal. A gente vai falar disso daqui a pouco. Agora, eu só queria, Fábio, fazer um, pontuar uma coisa importante. Eu e Fábio participamos dessa etapa, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Só que o Vanoel se recuperou de novo, e hoje o Vanoel está fazendo um sucesso muito grande, tanto é que ele está abrindo um novo negócio em Cachoeira do Itapai Mirim, que a gente vai falar também daqui a pouquinho. Mas para chegar lá, vamos começar no começo. Esse negócio de quebrar, a gente está falando, de repente, como a gente conhece, a gente se empolga, tal, não sei o quê, mas é legal para o cara que está vendo, de repente, está falando assim, ah, o cara está vendendo o carrinho. Vamos dar só uma mapeada, antes de ele fazer essa quebrada. O patrimônio que esse cara tem, um cara que chegou aqui, carregando o negócio ali na mão, o cara mora. Fala onde você mora, Vanoel? Mora na Praia da Costa. Na beira da praia. De frente à praia. Apartamento de frente para um óvore, a gente mais ou menos faz ideia do que é. Não é meu não, cara, paga aluguel. Tudo bem, mas o mais mora ali, graças a Deus. Achei que nunca ia poder morar. Seus filhos fazem o quê da vida? Hoje eu tenho o filho mais velho, de 27 anos. Isso é importante. Formado em engenharia mecânica. Onde? Ele fez faculdade em Viçosa e fez o estágio dele na Alemanha. Tem uma filha de 20... Estudou na Alemanha. Fez um ano. Estudou um ano e meio lá de... Está trabalhando hoje numa empresa. Empresa alemã também. No Brasil, mas ainda não é no Brasil. Ele saiu... No meio da faculdade, ele fez uma... Uma ciência sem fronteiras na Alemanha. Voltou para o Brasil, em Viçosa, terminou a faculdade. Aí ele não queria fazer estágio, não desmerecendo ninguém. Ele não queria fazer estágio em empresa comum, muito simples. Ele queria muito na área de automobilismo. Aí queria Mercedes, não sei o quê e tal. Aí mandou o currículo para a Mercedes. A Mercedes achou assim, que como ele primeiro, em vez de fazer estágio no meio do curso, ele resolveu terminar toda a faculdade primeiro, para depois ficar só à disposição do estágio. Aí mandou o currículo para a Mercedes, outras empresas mais aí. Aí, essa aí não quis aceitar. Não, esse cara está com 7-1, só para ir para passear. Ele imaginou, não estou julgando, não estou colocando dedução, o que pode ser. Mas aí uma outra empresa foi e aceitou o currículo dele e falou assim, eu aceito você fazer estágio na nossa empresa. A gente vai pagar tudo para você aqui na Alemanha, a ida para a Alemanha, o tempo lá, pagou até os dias de trabalhar dele. Só que não é o seguinte, quando você terminar seu estágio, você volta para a sua cidade, recebe o seu diploma na faculdade e depois você assume o trabalho aqui em Curitiba. Entendeu? Porque você tem uma filial em Curitiba. Aí você tem que ficar um ano com a gente trabalhando, pelo menos um ano para compensar o que a gente vai gastar com você. Depois você está livre, você faz o que quiser. Então, um filho, um engenheiro da Alemanha. E sua filha faz o quê? A filha do meio, ela está fazendo medicina. medicina. Não é faculdade particular? Faculdade particular. Que não é barato, medicina e faculdade particular é caro para caramba. É engraçado. A outra. E tem a filha mais nova, de 20 anos, que está fazendo engenharia elétrica. E viciosa também. O que acontece, olha só, o cara juntou um patrimônio que possibilitou para ele viver num lugar com muito conforto, num lugar patrimônio, pôr um carro, uma vida confortável, pagando educação de três filhos, o que não é barato. Até os que estudam, enfim, em federal, eles têm livros que custam muito caro também. A vida, bancar a vida de três filhos, fazendo curso superior. Moradia para todos os três, alimentação para os três fora, livros e tudo mais. E sem falar, depois a gente vai falar nisso, e sem falar nisso do que esse cara faz de caridade. Ou seja, é verdadeiramente um empresário bem sucedido. O que a gente está falando aqui da história, quebrou, que fez isso, fez aquilo, mas para chegar no lugar que esse cara chegou, você não conhece dois empresários que tiveram uma trajetória tão bonita igual essa. Mas vamos chegar lá. Você quebrado, foi procurar teu pai. É, eu quando eu quebrei, que eu fiz essas mesas de jogo, que eu quebrei, aí fiquei sem nada de novo, aí eu falei, porra, não tem nada para começar. Aí eu fui para o meu pai, falei, seu pai, estou precisando de mil e quinhentas reais emprestados. Falei, lá em Minas, em Manhã o Sul meu pai mora. Seu pai, estou precisando de mil e quinhentas reais para recomeçar minha vida de novo, que eu quebrei de novo. Aí é o seguinte, ou se eu me arranjo os mil e quinhentas reais para eu voltar para Vila Velha e continuar minha vida, ou então eu vou morar com o senhor. na mesma hora, toma o dinheiro e vai embora. Sensacional, essa prática é a melhor que existe. Ou você me dá, eu fico aqui. Cara, se eu pudesse lembrar disso, eu já tinha feito isso antes com o menino. Então, foi onde eu fiz. Aí meu pai me arrumou o dinheiro, eu vim para cá, aí eu comecei a vender coco na praia, uma caixinha de isopor, aí comprei umas caixinhas de cerveja, comprei facão, jarra, garrafa plástica, um estoquezinho inicial para começar. Cara, me fala um detalhe, nessa trajetória aí, você é um cara que já teve, você falou lá, faturou tipo uns 200 mil naquela época, fábrica de picolé, você tinha uma vida restabilizada. Não batia para você uma tristeza, uma vergonha de ter que colocar uma caixa nas costas? Não, é doído. Você tem ideia assim, quando eu vim para Vila Velha, antes quando eu vim até passear, quando eu pensei em montar na Vila Velha, eu caminhando pela praia, que a gente passava férias aqui em Vila Velha. Mineiro passa férias na praia, no Espírito Santo, ou Vila Velha ou Guarapari. Aí a gente vinha para Guarapari, aqui para Vila Velha, aí eu ficava pensando, gente, já pensou um dia morar nesses prédios aqui em perto, olha só que delícia e tal. Então, assim, vem com esse sonho, a gente quer vencer. E nisso, quando eu quebrei, que eu fui à lona, aí você já começa a pensar, gente, acabou, não vai mais morar, não vai ter mais jeito, mas vai voltar. E outra, lembrando que eu não tenho faculdade, entendeu? Eu tenho só o primeiro ano, o segundo grau só. Você, nessa época que quebrou, você não tinha nem um desdumido, cara? É, a situação não estava boa, entendeu? Tinha, então você está assim na final de tudo ainda, você está assim, agora é a última gota d'água. Mas aí o meu pai me deu essa chance e tal, eu voltei, comprei as caixas de isopor e tal, comecei a vender, com duas semanas depois, aluguei um pontinho em frente, que foi onde você me conheceu depois, da pampa velha lá. Pronto, a gente começou, de novo, a crescer. Só que depois tinha um problema lá, muito sério lá, que não dá nem para contar aqui, que é chato. Não, conte, pelo amor de Deus. Ameaça a vida dele. E foi ameaça mesmo, até de revolver, então, mas aí... não, é olho grande, é olho grande de pessoas de concorrente lá, que me soube sacanear, e que o dono do ponto também achou... Mas isso acontece em todo tipo de negócio, né? Eu aí, fiquei chateado com a situação, eu vou sair fora, eu não sabia que dá maldade, estava por trás, a pessoa estava tentando me sacanear, mas é para poder tomar o meu lugar. E tomou, está lá até hoje. A pessoa está lá até hoje. Entendeu? Isso existe demais, né, cara? E o cara faz isso... E o cara não cresce, né? Não, não cresce, ele faz isso achando que vai ser a salvação da vida dele, e ele fica ali, daquele tamanhinho, e você, em outro lugar, cresceu, cresce como... E eu saí dali, passei a perto, fui para outros cantos da praia, e tal, cheguei onde eu cheguei hoje. Para você ter ideia, até, acho que um ano e pouco atrás, o pai dessa pessoa, que é vendedor de coco da praia, não peguei um cara roubando coco lá, para levar para ele. Pô, depois de 10, 12 anos, ainda continua a merda. Então, graças a Deus, Deus é acima de tudo, entendeu? Você confia nele, que ele vai te dando força. Tem uma coisa interessante, que eu percebo assim, que as pessoas que frequentam lá, elas não estão comprando só coco, elas estão comprando um momento com você também. É, um momento, isso aí. Chega lá, você brinca com elas, tem a brincadeira da sogra, o bom atendimento, aquela coisa toda. Então, você envolve as pessoas. Os amigos que vão lá fazer pegadinha, né? Não, igual domingo retrasado, eu fiz lá o arraiá da minha sogra. Bingo de moto, você fez várias vezes. E justamente, você faz um dia de água de coco, toda venda sua, você doa dinheiro para a creche. Cara, esse cara faz um trabalho fenomenal. E no meio disso tudo, você cresceu ao ponto de você ter uma visão, de visualizar, de colocar quiosques em shoppings. E você colocou quiosques nos principais shoppings da Grande Vitória. porque eu tinha colocado em três, a intenção é colocar nos seis. E cara, era um trabalho... Quebrei de novo. Mas dessa vez, assim, você fez uma coisa, muito impulso, você estava crescendo muito. E aí você começou a fazer picolé novamente, que você botava também nos quiosques. E a garrafa de água de coco e de suco de laranja. E lembrando que eu no shopping, eu fui para o shopping, questão de pressão também e tal, mas eu empolguei e fui. E a questão de eu ter fechado em shopping, não que eu quebrei por causa do shopping, não. Não, claro que não. Você vendia bem no shopping. E isso aí, eu quero deixar bem que as pessoas que me ouvirem aqui agora vão entender. eu em três meses, eu conseguia nos shoppings ter o ponto de equilíbrio em vendas. Então, se você conseguir o ponto de equilíbrio em três meses, para vender só coco, é fantástico. O custo do shopping é muito alto. Isso. Eu tenho que agradecer demais a todas as pessoas que estavam ligadas a mim, ao shopping, porque eu não tive pressão nenhuma, fui muito bem atendido por todos. Entendeu? O shopping é maravilhoso. Maravilhoso. Se alguém discordar, eu não vejo nada errado para o shopping. Eu fui muito bem acolhido e quando, como eles falam assim, que eles ficam querendo mais e mais, o shopping, o shopping cobra da gente, olha o exemplo, 10% de comissão do que você vende. Então, se você vende, o aluguel é mil reais, se você vendeu 10 mil, mil é do shopping. Se você vender 20 mil, 2 mil é do shopping. Se você vender 50 mil, 5 mil, gente, é bom para todo mundo. Eu prefiro pagar 20 mil de aluguel de shopping do que pagar só 500 contas, cara. Então, eu fui bem sucedido em shopping. Eu agradeço. O que eu tive problema foi de concorrente, porque eu não estava 100% legalizado. Porque é difícil legalizar. A burocracia do país é muito grande, que para você legalizar um produto é muito burocrático e tudo demorado. Que se fosse burocrático, mas fosse rápido, tudo bem, mas não. Você conseguir uma licença que demora, não sei o quê, que tem que esperar o processo rodar não sei quanto tempo, porque tem mais um monte de processo à mão. Porque não é culpa do, às vezes, não do funcionário lá do governo. Culpa das leis que são feitas de forma errada. Você tem lá três funcionários, supondo, para atender o Estado inteiro. Até o seu chupabel voltar na mão dele, demora, porque ele tem que seguir a sequência, está certo. Que tipo de informação que eles queriam que o seu produto tivesse e que não tinha naquela época? Eu precisava... Antes de você falar isso aí, eu só queria salientar para quem está assistindo, uma coisa importante, Fábio. Que esse cara inventou uma máquina, ele inventou uma máquina automática de furar o coco. Ninguém metia a mão, o processo não era manual, era todo automatizado. O coco chegava do caminhão, era lavado, depois de lavado, passava por aquela esteira, aquela esteira passava ali, a máquina furava e aquele furo já chupava a água de coco todinha e já entrava direto na garrafa por uma peneira. Era uma coisa muito bacana. Dentro de um espaço todo inoxidável, você tem ideia, precisava de ser sulejado, o meu era inoxidável. Eu fui lá duas vezes, ele montou um galpão ali em Corte da Taparica. Então assim, só que eu não sou um investidor que eu tivesse 10 milhões de reais e montasse tudo. Eu era um camarada que era um vendedor ambulante que juntou um pouquinho de dinheiro que resolveu montar uma indústria para poder até crescer para frente. O Vanoel é aquele empreendedoido que eu falo naquela poesia do Cordel. É o real empreendedoido. O cara, eu sou maluco, eu vou inventar, eu vou arriscar e fez como a maioria dos empresários, pequenos empresários fazem no Brasil e às vezes erram e por um erro desse o Vanoel pagou. E aí o que acontece? Eu tive dois problemas com fiscalização. Inclusive, tem uma pessoa que falou comigo assim, eu estou de olho, foi fiscalizar e me fechou e falou assim, eu estou de olho em você há muito tempo. E o outro é que um concorrente de uma indústria de couro do Espírito Santo reclamava que a gente vendia mais barato que... Mas não era Vanoel só que vendia. Outros vendedores também das praias vendiam mais barato que eles. Ele reclamava, tipo assim, nós vendíamos de couro 3 reais o litro no varejo, eles vendiam nota a cada 6 para a padaria o que eu vendia a 10. Aí reclamava que a gente era culpado da gente e começou a me denunciar e me denunciou para o Ministério da Agricultura, que é o órgão fiscalizador, organizador e fiscalizador, e que foi lá e tipo assim, ele foi fazer o papel desde que se teve uma denúncia nós temos que ir lá verificar. E foram e tal. Chegou lá e não estava dentro das normas que precisavam. Mas quais eram essas normas que eles precisavam naquele momento? Precisavam de ter todo o sistema de informação nutricional, tabela nutricional, ou alguns detalhes, que nós estávamos até com o pedreiro ainda terminando algumas coisas. Mesmo o produto sendo natural. Sim. Natural, entendeu? Porque tipo assim, tudo que é líquido tem que passar para um processo, qualquer tem que passar para a fiscalização. Mas o produto líquido em garrafas, por exemplo, aqui em garrafas, são os mais exigentes ainda de fiscalização, entendeu? Estão certos, não estão errados, não. Só que eu pedi, me dá um prazo para eu, deixa eu continuar trabalhando, me dá um prazo para eu ir regularizando e vão acontecendo. Eu não estou vendendo veneno para ninguém. Não tem ninguém passando mal na praia por causa de minha água. Mas deixa eu trabalhar. Só que se você me fechar, eu vou ter que gastar para chegar e não vou ter condições de trabalhar. Mas não me deixou. Continuou fechar, lacrou tudo meu. Passou aqueles... Lacrou a máquina. Lacrou a máquina, lacrou as caixas. Os quiosques. Os quiosques. Lacrou as caixas que vêm com tampinha. Lacrou os sacos que vêm com carrafa. Foi tudo contado, enumerado, tudo direitinho para que eu não abrisse nenhuma caixa para nada. Lacrou tudo. Isso você tinha feito investimento. Você também estava devendo. Estava devendo. Você tinha alguns fornecedores que você devia. E aí você entrou em desesquerda. E ainda tive que gastar mais dinheiro ainda para poder terminar tudo que era exigido. Eu tinha que fazer um livro que se chama Manual de Práticas Contando a história de todo produto é assim da gente. Mas assim, eu tinha que fazer tudo na correria. Sem poder, eu tinha que fazer isso na correria, mas também vender. Só que me cortaram a minha venda, mas mesmo assim eu continuei fazendo. Fiz. Dois meses depois eu estava com tudo certinho, já com a licença do registro, já estava com o registro do Ministério da Agricultura. Você tem ideia, é uma coisa mais linda. É tipo um diploma que você recebe, um papel bonito, timbrado, coisa linda. Aí recebi o diploma lá, o certificado do Ministério da Agricultura. Com tudo certinho. Mas aí, beleza, eu estou com o certificado agora, tudo certinho, tudo bonitinho. Já estava devendo uma boa grana e eu precisava de mais dinheiro para poder agora alavancar isso. Você tem dinheiro para me arrumar? O banco tem? Não vai, o banco você vai te arrumar quando você não precisa. Então você tem que estar aquele livro, eu não tinha, e outra, eu fiquei sem faturamento três meses, como é que o banco vai registrar lá se eu não tem faturamento com ele? Naquele momento você tinha quanto de dívida? Ah, já estava uns 300 mil para mais. 300 mil de dívidas. Eu precisava de mais um ganho. Aí nesse momento você entrou em desespero? Aí entrou em desespero, vou fechar, vou fechar, mas aí a minha filha que fazia medicina estava de férias naqueles dias. Aí era dezembro, aí ela falou assim, vou passar o aniversário, ninguém sabia das minhas dívidas, ninguém sabia dos meus apêndos, meus filhos não sabiam. Não sabiam? Não, não estava contando, não. Aí a minha filha veio para cá para passar o aniversário comigo, que era 4 de dezembro, chega aqui, me vê, eu estou descabelado, estou danado e eu desesperado. Eu lembro daquela época nem barba você estava fazendo. Eu não tinha barba para ele fazer, estava esquisito já. Desesperado. E queria fechar a fábrica. A minha filha, não pai, nós vamos te ajudar, vamos te ajudar, vamos abraçar essa causa e vamos fazer acontecer. Foi ela que, inclusive a minha filha fazendo medicina, ela que me ajudou a fazer os manuais todinhos de vigilância sanitária, todinho. Aí depois pegamos uma nutricionista para acompanhar o finalzinho e assinou embaixo e pronto. Mas quem fez foi a minha filha. Mas o desespero veio antes de você receber o certificado do Ministério? O que eu quero contar aqui e quero que as pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo, saibam desse período do desespero. Em que momento você percebeu assim, minha vida está perdida e você pensou até em se matar. Foi, foi. Porque eu tenho esse áudio guardado até hoje, meu irmão. O áudio que você me mandou. Você se incomoda, se colocar esse áudio? Pode colocar. Faz parte da minha história. Não, mas eu acho que não vale a pena. Tudo bem, tudo bem. Mas é uma coisa muito particular minha e dele. Porque eu lembro como hoje, você me mandou um áudio. A gente estava fazendo um evento em Cachoeiro. Eu e o Fábio estávamos fazendo um evento em 12 municípios. E nesse dia estávamos numa escola pública e à noite eu ia fazer um show em Praça Pública lá em Cachoeiro. E antes, quando os meninos estavam montando o palco lá para fazer o show, eu recebi esse áudio seu. E os meninos me viram chorando. E aí, meu filho veio, o Hugo, pai, o que está acontecendo? E tal. Eu disse, cara, eu recebi um áudio de Ivanoel, escute aí. O Hugo, que também te ama para caramba, chorou para caramba também. O Fábio Verde, mostrou para o Fábio, o Fábio também chorou. E na mesma hora, eu mandei um áudio e o Fábio também mandou outro, porque a gente ficou muito preocupado com você. E você dizendo assim que era como se você estivesse se despedindo, cara. Então, eu entrei em desespero porque eu não sabia onde é que você estava. Se eu soubesse, eu deixaria até aquele show ali, aquelas pessoas que estavam ali para assistir o show e iria atrás de você, porque você, como um irmão, um amigo e uma pessoa que eu gosto demais e admiro demais, eu digo, cara, não, esse pensamento não pode continuar na cabeça do Ivanoel. O Fábio me ajuda. Aí o Fábio entrou também, mandou um áudio super bonito para você, que eu lembro. Foi. E assim, eu digo, cara, que coisa. Aí entramos em contato com o Geraldo, que é teu amigo também, pra caramba. O Geraldo é uma pessoa que ajudou muito naquele momento. É meu irmão também lá. Nossa fonte de notícias. Exatamente. Ninguém tinha notícias. O Geraldo era a única pessoa que a gente tinha notícias suas, era do Geraldo. E aí eu digo, cara, o que está acontecendo? Aí depois você respondeu, você tinha saído do seu apartamento e foi caminhando no sentido Guarapari, a pé, só pensando em se matar, cara, naquele momento ali. Eu estava atravessando a rua, eu saí de casa, por volta, era final de tarde, o sol estava se pondo ainda, estava dia ainda. Eu saí de casa, iam desistir de tudo e de todos. Eu fui saindo assim, eu não levei chave de casa, levei documento, levei nada, não. Fui só embora. Nem o celular servou. Você não servou nada? Tinha tudo pra trás. O Geraldo que encontrou no outro dia, né? Aí eu fui, ia atravessando a rua assim, eu não olhava o sinal não. O jeito que eu passava, foda-se atropelar, tudo que acontecesse mesmo. Aí fui mudando. Mas aí, chegou uma célula, eu comecei, eu sou muito de rezar, Pai Nosso e Maria, eu não sei rezar muito. Mas Pai Nosso e Maria, eu sou de rezar bastante. Mas na hora do desespero, você lembrou de rezar? Rezei, rezei. E Deus é assim de tudo, tá? É tudo mesmo. Qualquer problema que você tiver, está no fundo do posto, de qualquer coisa, é doença que for, reza. Salva, te cura. Eu falo que eu fui curar de coronavírus, nem sei se eu peguei, mas eu não quero nem fazer o teste pra saber, eu fui curar de coronavírus. O que que Deus falou pra você nesse momento? Mas aí eu saí, pro mundo afora, pensando em sumir pro lado de baixo aqui, descendo pra baixo aí. O que aconteceu, muito bom. E fui. E eu fui rezando, Pai Nosso e Maria, Pai Nosso e Maria, Pai Nosso e Maria, rezando sem parar. Quando chegou ali nos guardas, chorando e tudo, cabeça quente e tal, quando chegou nos guardas ali, me deu uma sede, mais sede, sede, sede. Que sede, cara? Aí eu olhei pros guardas ali no bairro do Jucu, no Jucu ali, aí eu olhei assim, um bebedouro, eu falava, vou beber água. Aí, eu chegava na polícia, beber água, a gente fica com medo de polícia, né? A gente quer dizer, eu tenho medo de polícia sem dizer nada. Mas aí eu fui, fui chegando devagarzinho, de pertinho, porque é o vidro do Jucu, eu não sabia se tinha polícia lá dentro ou não, porque é tudo escuro, que é aquele vidro que eu fumei lá que eles põem lá. Aí eu fui chegando, sem graça assim e tal, mas eu dei sinal pro vidro assim, sem saber se tinha lá dentro. Eu tô com sede, tô com sede. Aí eu cheguei no bebedouro, eu bebei água, depois dei tchau pro cara, sem saber se tava me vendo ou não e agradecendo, fui embora. Aí tô andando de novo, tô andando e voltando a andar. Lá pra região de Terra Vermelha, antes daquele viaduto, tem Terra Vermelha ali, de novo a sede bateu com força. Bateu com força ali, de novo, sede danada é essa. Eu não sou de sentir tanta sede assim. Aí eu olhei, tinha uma igreja, crente, e um culto ali, acontecendo. E tinha uma rampa pra descer, pra igreja, saindo assim, na calçada, quem entende pra agora parir, do lado esquerdo. Aí eu descia aquela rampa, fui lá, tinha um bebedouro de novo, mesmo estilo do bebedouro, bebedouro antigo. Fui lá, bebi água lá, e quando eu tô bebendo água, o pastor pregando. Tinha uma mulher na porta, eu fiz isso, eu nem quis comentar a mulher. Ele deu umas perguntas, ah, vem entrar, pensando isso comigo, né? Aí, tô lá bebendo água, cara, tô bebendo água, bebendo água, e o pastor falando, toda a minha vida lá dentro. Na hora que eu tô lá bebendo água, o pastor falando, as coisas estavam acontecendo comigo. Tipo o que assim? De você estar com problema de financeiro, que você que passou raio, que você foi denunciar, todas as palavras, todos os fatos que aconteceram comigo, acontecendo. Eu falei, não, é impossível. Aí eu falei, vou até fazer de conta de bebendo água, eu gosto de ter acabado a cedo, mas vou continuar bebendo água. Aí ele falou, não, vou sentar, vou ouvir. Aí sentei na última cadeia, você estava vestido como? Bermuda, chinelo de dedo. E geralmente igreja evangélica, os caras estão dentro de calça social, camisa assim, sentou de bermuda e chinelo. Sentei na porta ali, mas eu sentei, já bem na porta, tipo qualquer coisa, já saí embora, né? Aí eu falei, vou ficar ouvindo, primeiro, esse pastor tá falando. Aí eu continuei, o homem pregou, mais uma hora e tanta ali, e só falando coisas, que tinha a ver comigo. Não fuja dos seus problemas, não sei o que, você tem família, não sei o que, você não pode, volta, não sei o que, tudo falando que Deus vai te abençoar, não sei o que, eu tô de louco. Como falou o tempo todo, quando terminou tudo, não pediu dinheiro, não pediu nada, só pregou, só pregou. E o pessoal no silêncio da Natal, rapaz, terminou ali, quando ele falou, boa noite, eu falei, deixa eu sair agora, não vem me abordar. Eu tô puto com esse pessoal, vai continuar andando. Tô andando, eu falei, que estranho, senti sede, senti sede, agora chega ali o pastor pregando, a minha vida? Não, tem alguma coisa a ver, eu não entrei nessa igreja à toa, não, não senti sede à toa, não. Mas continuou andando. Aí fui andando, até no Doce Minas, cara. No Doce Minas já era alta, madrugada, deve ter sido alta, madrugada, né? Aí venho eu voltando, ele falou, você falou que passou, e vi um cara na estrada, que eu tinha comentado com ele, depois eu comentei que eu tinha sumido, porque a minha vontade de desaparecer, ele falou, não, eu passei, eu vi um cara na estrada mesmo, que ele mais ou menos nessa distância falou, e era eu. Deus marcou ele pra mim. Aí cheguei em casa, aí já estava amanhecendo o dia, já estava claro o dia já. Então eu fiquei doze horas caminhando. Aí eu falei, gente, vou ter que voltar a minha vida e continuar a minha vida. Aí foi onde eu comecei a, ainda a fazer os termos que tinha que fazer, de formalizar tudo. Formalizei, mas quando eu terminei de formalizar, eu não tinha dinheiro mais. Aí foi onde eu desisti de ver, mas eu vou fechar aqui, não dá pra seguir. Dinheiro ninguém vai me emprestar, nem nada. Mas aí, para não falar dinheiro, não vai me emprestar, então Deus, acima de tudo, resolveu um problema, tirou, o mal que está na minha cabeça. Me deu força. Pensamento ruim, aquela coisa assim, eu vou me matar, isso. Naquele dia saiu, aquela igreja te ajudou, as nossas mensagens te ajudaram, o Geraldo te ajudou, as pessoas mais amigas que você mais confiava. Eu quero voltar nesse pedaço de amigos aí, mas só vou voltar agora de igreja. O que Deus é, cara? Como Deus é perfeito. Procura aquela igreja lá hoje. Talvez aquela igreja nem existisse. Não existiu aquela igreja, porque eu fui lá depois várias vezes e não achei. Aí eu falei, eu estou indo lá de dia, eu estou indo lá de dia, eu vou lá de noite, já fui lá várias vezes, nunca achei que é a igreja mais. Nunca mais achei a igreja, não existe a igreja, não existe bebedouro, não existe rampa, do jeito que era o que eu vi, não tem o portão do jeito que é, não tem. Aquele dia parece que foi Deus que fincou aqui a igreja no dia ali, ou sei lá, me fez a cabeça. Ele botou na tua frente, cara, ele botou na tua frente aqui, ó, meu filho, entra aqui, que tu vai se tornar. Apesar de ouvir as palavras, eu ouvi. Agora, como é que ele surgiu, para mim foi um milagre, que não consigo até hoje achar aquela igreja. Já fui lá várias vezes. Se você achasse aquela igreja, o que você ia fazer? Cara, eu acho que uma das coisas que eu ia entrar é agradecer ao pastor, agradecer a Deus e tudo mais, eu falei por ele ali, não sei, fazer o que tiver que fazer para o bem, para alguém ali, porque é inexplicável. Você acha que ele salvou a sua vida naquele dia, né? Foi. Aquela igreja, ele salvou a minha igreja, eu não sei nem que igreja que é, não sei de denominação nenhuma, não me lembro de nome de igreja, eu só sei que tinha uma pregação lá dentro, cara. E era igreja grande. Se fosse um... Uma portinha, nada bate, nada bate. Aí vem a história dos amigos, aí vem você que me manda uma mensagem, me dando força, você me dando força, o Geraldo me dando força, e numa dessas situações de força, o... o... o Marco Chaves, que é um amigo meu, é o seguinte, o Marco Chaves é de Maimirim, ele é há uns três anos mais velho que eu, então, tipo assim, enquanto eu estudava, fazendo quinta, sexta série, eu estudava no primeiro ano, e assim, quando ele formou, que eu fui tal. Então, nós não tivemos amizade lá, eu sabia que o Marco Chaves era filho do Sr. Chaves, entendeu? Então, a gente conhecia os pais da gente, nós os conhecíamos assim, e nós viemos a ser amigo aqui na igreja, de Vila Velha, na igreja católica, e nós éramos vicentinos, entrei no grupo de vicentinos e tal, e fomos, passamos a ser, conviver, conviver, não falar em que vivemos a mim, conviver no dia a dia, de vicentinos ali, vamos visitar a comunidade e tal, vamos fazer uma ação assim, vamos fazer a ação assada, vamos ajudar lá na creche e tal, e aí, era só isso que a gente vivia, eu e ele. Mas nessa situação toda, eu passando esse sufoco todo, eu acho que eu tinha saído um bocado dos vicentinos, aí, de deixar de estar presente nas reuniões, aí, começou a perguntar, cadê Ivanael, cadê Ivanael, Ivanael está meio sumido, Ivanael com problema financeiro assim, sensato e tal, aí, esse Marco Chaves vai e me liga, Ivanael, você está onde? Ah, eu estou aqui na fábrica de água de coco aqui, eu queria ir lá conhecer lá, eu pensei, porra, esse cara, eu estou passando sufoco do caralho, esse cara quer vir, quer conhecer fábrica de coco, estou doido para fechar esse troço, já, esse cara não é vir cá conhecer? Aí, eu falei, tá bom, pode vir, eu estou aqui, aí, ele foi lá, chegou lá, como é que faz o coco, como é que fura, como é que sei o que, pensando comigo, pô, esse cara aqui está me atrasando, meu serviço, tem coisa, tem água para entregar, tem coisa, não sei o que, fazer o que pá, aí, quando terminou tudo, você falou comigo, eu não vim aqui saber nada de coco seu, na verdade, eu vim aqui o seguinte, só para você adiantar, eu já conversei lá em casa com as minhas filhas, com a minha mulher, e é o seguinte, eu vim aqui para, te arrumar, 100 mil reais, 100 mil, agora é o seguinte, esse 100 mil, eu vou te arrumar esse 100 mil, é o seguinte, você me paga se você quiser, tá, se você quiser, você paga, na forma que você quiser, e o outro, é o seguinte, você está dizendo que está quebrado, vou te arrumar o dinheiro para você levantar, se você levantar, se você continuar quebrado, você não precisa pagar nada, está perdoado a sua dívida, na verdade, então assim, se você não quebrou, usou os 100 mil, não deu nada certo, não precisa me pagar os 100 mil, agora, se você levantar, você paga se você quiser também, se você paga se você quiser, você paga tudo a vista, você paga dividido, você paga parcelado, você paga de, daqui a 10 anos, não importa, paga onde você quiser, você só fez chorar, né irmão, meu amigo, obrigado, não quero o dinheiro seu não, já não vou dar conta, já estou desmotivado, já estou desestruturado, se eu pegar o seu dinheiro, eu vou perder ele mesmo, então deixa eu ver que está, não vou pegar o seu dinheiro não, te agradeço aí, deixa lá na frente, se eu tiver, voltar a suspender, e eu precisar, eu posso te procurar aí, se você puder depois me emprestar de novo, aí eu vou estar, eu tenho uma certeza que vai dar certo, e que eu vou poder te devolver, até com uma vantagem a mais, mas agora não está na hora não, eu vou perder o seu dinheiro, não tenho condições, eu vou perder, aí encerrei a FAP também, fechei, não peguei o dinheiro ali, ali nada, aí veio depois, vocês me ajudando, os moradores de um prédio em frente lá, fiquei sabendo que eles iam fazer um cheque lá, grande, para poder me arrumar também, com a minha ajuda também de custo, que eles iam juntar vários empresários lá, que me conheci, sabia da minha luta, o prédio onde mora o Otto Andrade, que gosta de você para caramba, né, o meu amigo também ali, que me deu uma força, está amada também ali, então, eles e outros ali, fiquei sabendo que eles iam fazer um cheque para me arrumar, cada um ia dar uma doação, fazer um cheque grande para me arrumar também, não quero, na verdade, essa não me disse, perdão, essa não chegou a fazer, porque, como eu comecei depois a fechei a FAP, porque voltei para a praia, comecei a trabalhar, comecei a levantar de novo, então não foi preciso, graças a Deus, mas tenho eles com um grande amigo, me oferecer várias oportunidades, teve lá que me ofereceu o caminhão, falou, não, eu tenho caminhão sobrando, se você precisar, eu te arranjo o caminhão aqui, você pode trabalhar com ele lá, depois, quando você não precisar, você me devolve, ou se você quiser depois, você me compra ele, mas assim, eu te arranjo o caminhão, foi feita as suas ofertas também, então assim, foi muita gente amiga que veio aproximar, então quando a gente fala assim, que não tem amigo, temos grandes amigos sim, agora amigo não é só para te dar, amigo é a força, é o telefonema, é como é que você está, como é que você está hoje, ó, passei aqui, como você sempre faz lá, que eu tinha de mil, tipo tudo, você já me fez para mim, mas tipo assim, eu passei só para tomar um jogo, só para te ver, pô, isso é gostoso demais, entendeu, então isso é animador, às vezes eu fico até com vergonha de passar lá, porque toda vez que eu passo lá, ele enche a minha moto, o meu carro de água de coco, e não quer receber, aí eu fico puto, cara, quando tiver só funcionamento, você fala, quando tiver aqui é presente, pô, mas é uma honra, é gratificante, entendeu, porque é prazeroso, eu não tenho assim, eu não estou pagando você com água de coco, mas sabe, para mim é assim, a alegria que eu tenho, de poder estar hoje, dizendo, não esqueci de você, você é meu amigo, eu vou te fazer um convite então, você falou, você foi lá, procurou a igreja, você não encontrou aquela igreja, que pode ser, de fato, uma intervenção divina, como você falou, que Deus te colocou aquela informação, aquela mensagem, como você estava ouvindo, ou de fato, de repente, você estava tão desorientado, naquele dia, que o seu sistema de localização, ainda não te permitiu chegar lá, mas Deus usou aquele pastor, para te falar o que você precisava ouvir, da mesma maneira, talvez, se aconteceu dessa maneira, esse cara pode estar vendo o vídeo agora, eu lembro do dia, o pastor, eu lembro de um dia, em que sentou um cara de bermuda, descabelado, barbado, lá no final da igreja, e eu percebi aquele cara emocionado, e eu nunca consegui falar com aquele cara, ele pode estar vendo agora, e pensando isso, eu nunca consegui falar com aquele cara, para saber o que aconteceu com a vida dele, e ele deve estar muito feliz, porque ele viu o que aconteceu com a sua vida, dá uma olhada para aqui, que é o olho dele, aqui está o olho dele, fala para ele, o que você gostaria de ter falado, nos dias que você voltou lá, pastor, não te conheço, não lembro do seu rosto, só quero te agradecer, pelas palavras, que para mim foi tudo, foi um divisor de águas ali, que mudou a minha vida, precisava que eu falasse para aquela hora, e se você estiver assistindo, me liga, me procura, eu quero te dar um abraço, te agradecer muito aí, e que Deus te abençoe, cada dia mais, para você mudar a vida de outras pessoas, como mudou a minha, caramba, é no momento desse, que é preciso só de uma palavra, só de uma palavra, no momento desse, desespero, desse momento aqui, que a gente está falando, alguma pessoa que está assistindo, também está passando por um momento de desespero desse, e às vezes só precisa de uma palavra, que pode ser de um pastor, de um padre, de um humorista, de um palestrante, de um coach, de um amigo, de um amigo, de um familiar, de uma pessoa, que só precisa dar uma palavra, às vezes a pessoa, não vai lá, não ajuda, porque acha que tem que emprestar dinheiro, que tem que, não, não é não, é palavra, é um abraço, às vezes nem dá palavra, só de abraçar, você não diz nada, abraçou, ou sentou do lado da pessoa, aquilo, já dá para a pessoa, sobreviver, eu não sei se o seu olho ainda está bom, você consegue ler o que está escrito aqui? Não, isso também vai passar, ah, isso, cara, eu fiz questão de registrar isso na minha pele, porque isso me traz uma conexão muito grande, para quem não está vendo aqui, vou botar aqui para o cara dar o close, isso também vai passar, porque, tudo passa, alegria, tristeza, exatamente, o dia mais, a gente chegou até aqui, Vanoel, vivendo dias terríveis, isso, qualquer um de nós, na idade que nós temos, a gente já passou por dias, que a gente falou, cara, não tem mais jeito para mim, acabou, eu não consigo passar daqui em diante, e passou, passou, só que quando a gente está no centro do problema, a gente não consegue acreditar que dá, as suas mensagens mesmo ajudam muito, cara, que dá para ir além, a gente acha que ali é o ponto final, a gente não consegue olhar para trás, e ver todas as vezes que a gente venceu, então quando eu escrevi isso aqui na pele, é para me lembrar, cara, está difícil, mas vai passar, e lembrar também, que nos dias que está muito legal, tudo dando sorte, isso também vai passar, então não pode ter arrogância, não pode ter nariz alto, achar que você é muita coisa, porque esse, a vida é roda gigante, ela chega aqui em cima, mas também passa lá embaixo, então, você tem equilíbrio, por exemplo, nesse momento agora, eu estou com uma vontade enorme de fazer xixi, eu vou ter que fazer, porque vai passar, essa vontade, vai fazer a cadeira, você vai fazer a cadeira, vai passar, eu vou seguir na equipe com o Anoel na boa, mas Anoel, você, apesar de ter entrado na igreja, evangélico para beber água, você não é um evangélico, você é católico, mas como o padre, a gente assiste muito lá, ele fala, a água é pureza, então a gente aprende na bíblia e tudo, que a água é sinônimo de pureza, então ali foi a pureza, através da água que eu consumi, mas também foi ela que me fez, a sede me fez beber água, que me fez ouvir a palavra de Deus naquela hora, entendeu, então isso foi, é muito forte, muito forte mesmo, então aí você começa a ligar, os pontos, da vida da gente, a gente erra, erra, a gente peca, peca, como a gente falou, de arrogância, não sei o que, então, a gente somos seres humanos, mas graças a Deus, cada dia eu estou tentando me corrigir, cada dia mais, cada dia eu tento me corrigir mais, às vezes vai ter gente, vai estar me assistindo agora, e vai falar, mas eu não assisto, às vezes é o pensamento dele, mas também pode ser que eu também seja isso, mas graças a Deus eu me sinto, na verdade não é que você seja, a gente pode ter algum momento de, de ter uma atitude que seja arrogante, uma atitude que seja desagradável a alguém, mas a gente não é aquilo que a gente faz, a gente é um todo, a gente é um todo, cara, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, a chance que a gente tem de tropeçar, e errar em alguma situação, é muito grande, são 1.440 minutos, a chance de você errar em um deles, é muito grande, mas a vantagem a gente tem, outro dia eu estava ouvindo uma mensagem, que o Silvio Santos falou, que achei muito engraçado, às vezes você, quando você faz 10 coisas, você erra uma, e às vezes a pessoa fica olhando o erro da gente, esquerda das 9, que você fez boa, então, a gente está tentando fazer as 9 boas, só a gente erra, a gente erra uma mesmo, a gente mesmo, quando a gente erra, a gente se pune de um jeito terrível, que a gente errou, a gente começa a achar que a gente é o nosso erro, e nós não somos o nosso erro, o nosso erro é episódio, ele aconteceu ali, a verdade é que a gente é muito mais que isso, a tua vida toda, que você contou até aqui, e olha que a gente não chegou nem nas histórias gostosas, cara, olha o quanto de coisas, de momentos já foi inspiração, com certeza, sabe, aí vai falar que você, porque teve um dia lá que ele fez isso comigo, porra bicho, isso aí não foi dois minutos, cara, pelo amor de Deus, não dá para se resumir a um erro, e você, eu queria só pegar um gancho, do que o Vanoel falou, nesse meio tempo, depois que isso já tinha passado, o Vanoel, claro que para se recuperar de uma depressão, de um problema desse, de um pensamento até de se matar, como o Vanoel teve a coragem de relatar, porque eu acho que você tem que ter muita coragem, para poder falar disso, você dizer assim, olha, eu já pensei em me matar, eu de verdade, eu nunca pensei em me matar, eu nunca pensei, infelizmente foi duas vezes, mas eu não desejo que isso aconteça com ninguém, nem comigo, nem com ninguém, mas quando acontece, o cara tem que ter coragem, até para salvar a vida de outras pessoas, porque o que ele está contando aqui, é muita coragem, e, nesse meio tempo, o Vanoel, já tinha ido no nosso programa na TV, que era o Bom de Papo, e já tinha ido umas duas ou três vezes, e essa situação, ele nem tinha contado ainda lá, porque essa situação, aqui no estúdio, o que acontecia, ele nem tinha contado isso ainda, porque eu estava esperando que isso tudo passasse, que é essa oportunidade agora de falar disso. E também que o programa é de 30 minutos, não ia ter essa oportunidade. Não dá tempo da gente entrar nesse nível de detalhe, que a gente tem aqui, essa emoção aqui. E aí a gente estava fazendo um evento em Guarapari, que era a cidade que ele estava indo, caminhando, e o destino seria Guarapari. Olha que coincidência, e eu e Fábio fazendo um evento, eu fiz a minha palestra, e fiquei do lado de fora do ginásio, organizando uma situação lá, e Fábio estava fazendo a palestra dele. Fábio estava lá com os alunos da escola, e eu do lado de fora, chegou um cara me procurando. E esse cara me procurando, eu digo, ah, beleza, achei que era um fã para tirar uma foto comigo e tal, aí o cara disse, Rocine, eu só queria te dizer uma coisa, cara, aí fala, meu irmão. Aí ele contou, eu digo, não, tu vai falar isso aqui no vídeo, velho. Por favor, grave isso aqui para mim, que eu preciso, isso aqui vai salvar a vida dele. O cara deu um depoimento para o Van Noel. Olha que coisa de Deus, isso é coisa de Deus, não surgiu aquele cara do nada, ele soube que eu estava em Guarapari, e foi lá me procurar. não, eu estou aqui para dizer que eu assisti o teu programa, e vi o Van Noel do Coco, e eu estava assim, a minha vida estava uma merda, eu estava quebrado, eu estava sem renda nenhuma, eu não conseguia sustentar a minha família, e eu assisti o teu programa, que o Van Noel do Coco contou a história, que ele começou, essa mesma história que ele contou no início aqui, que o pai dele, que é engraçado, que o pai dele, deu R$2.500, que o senhor me deu, eu vou morar com o senhor. Então, eu vi aquilo ali, cara, e eu, eu digo, cara, se o Van Noel conseguiu, morar na beira da praia, vendendo coco, se ele tem um carro novo, se ele tem caminhão, se ele tem tudo, eu posso ter também. E não enjoa, né, cara? Eu posso ter também. Fábio, esse depoimento, você viu antes de eu mandar para o Van Noel, inclusive, eu digo, cara, eu não acredito que esse cara falou isso, velho. E aí, eu peguei, fui para a praia, vender água de coco e, água de coco, água mineral e cerveja, e refrigerante. E um ano, eu comprei um restaurante, um ano depois, eu comprei uma moto, vendi a moto, montei uma lojinha de artesanato para a minha esposa, e hoje a gente vive da lojinha de artesanato e do restaurante. Pela inspiração do Fábio. Pela inspiração em Van Noel do coco, eu digo, cara, não. Aí, peguei esse vídeo, mostrei para o Fábio, mandei para esse cara, esse cara mandou uma mensagem para mim, chorando, velho, de emoção. E esses dias, o Van Noel está aqui justamente por isso, porque esses dias, o Facebook me, sabe, me relembrou a história. A melhor coisa do Facebook é isso hoje em dia. São as lembranças do Facebook. E cara, aí eu mandei para o Van Noel, o Van Noel republicou no Instagram dele e tal, e eu digo, cara, olha só, tem que trazer o Van Noel aqui no podcast para a gente contar essa história com mais calma, com mais detalhes, para a gente poder mostrar para as pessoas o quanto a história é inspiradora, como a do Van Noel, pode inspirar outras pessoas, pode salvar a vida de outras pessoas, e pode fazer nascer um empresário, de qualquer ramo, não é só de água de pouco não, de qualquer ramo, entendeu? Inspirado na história de um cara desse, que é uma história vencedora, cara. História maravilhosa. Hoje, o Van Noel, o cara está lá com o caminhão dele, parado do lado do quiosque dele, a máquina que ele fazia automatizada, hoje não é automatizada, porque está ali a manual, mas está fazendo a mesma coisa, essa água aqui que a gente está tomando, hoje com selo aqui, hoje com tudo legalizado, QR Code e tudo. Quer pedir água de coco, vai no QR Code aqui embaixo, tem aplicativo próprio. Não tem contato manual, não tem contato com o humano, e é uma água agostosa. Direto para a garrafa, todo mundo confia, todo mundo para lá para comprar, e esse cara continua crescendo, tanto está crescendo, Fábio, tanto está crescendo, que ele está abrindo um negócio em Cachoeiro, e aí eu queria que você, antes de falar do negócio em Cachoeiro, você, você falasse, o que esse vídeo desse cidadão, que eu esqueci até o nome aqui agora, o que ele significou para você? Muito, cara, porque é o seguinte, quando você começa a ver pessoas, que estão se inspirando em você, a gente se inspira muito nos outros, e quando você começa a ver, já tem gente se inspirando em você, você diz, eu tenho que cada dia fazer melhor, eu não posso mais ser só o comum, eu tenho que cada dia melhorar, agora a gente tem que vigiar cada dia, mais os pontos da gente, ou por exemplo, hoje eu não posso nem estacionar mais em vaga de idoso, qualquer coisa assim, modo de dizer, porque tudo vai repetir, Hoje em dia já pode, se tem mais de 70 e assim, mas são coisas que você tem que evitar de fazer, e que tudo repercute lá na frente, então, e a gente hoje está sendo como, às vezes, muitas vezes, serve de modelo, e temos que fazer coisas, para ser espelho, modelo não é exemplo, você não pode ser modelo feio desse jeito, não dá, a minha mãe fala que eu sou, fala a verdade, a vaga de idoso já está entrando fácil, então assim, isso é gostoso de saber, que está repercutindo em coisas boas, e os filhos, como você falou anteriormente, seus filhos buscaram formação acadêmica, tudo, curso superior e tal, e você parou um pouco antes, e foi estudar na escola da vida, como que seus filhos te veem, pelo fato de você não ter estudado, e você estar realizando tantas coisas, o que eles te falam? Bom, hoje assim, a gente, no início, você fica até meio desacreditado, até na família, tudo assim, vendei coco, podia ser mais coisa e tal, mas hoje, cada dia mais, eles fazem, pô pai, parabéns pelo sucesso e tal, você, eu orgulho a gente, inclusive assim, quando você fala em vendedor de coco, as pessoas às vezes, desmerecem a profissão de vendedor de coco, e a minha filha, por exemplo, faz medicina em, em Terezópolis particular, e ela fala para todo mundo, que eu sou vendedor de coco, todas as amigas, elas sabem que eu sou vendedor de coco, ela tem orgulho, eu pensei, eu olho a malhar dela, que ela tem orgulho, engraçado, que aconteceu um fato, impressionante, é, há uns anos atrás, ela fez faculdade, um ano em Terezópolis particular, só que depois de um ano, foi quando ela veio me ajudar aqui, nessa situação tal, que ela me ajudou a fazer os, negar a legalização, só que aí, passou seis meses, mas eu fiquei, seis meses, eu não ia conseguir bancar ela de volta, na, modo de dizer, completamente, na faculdade de novo lá, e ela também empolgou, ir para a Irlanda, fazer inglês, estudar inglês, aí eu disse, minha filha, você vai para lá, mas ela só falou, não pai, faz o seguinte, eu vou para lá, que eu tenho que fazer inglês, que eu quero melhorar meu inglês e tal, que ela já tinha terminado, eu estava terminando o CCAA aqui, e ela queria fazer um inglês fora, eu falei, então tá bom, já que você quer isso e vai, aí eu banquei, ela é para ir para a Irlanda, e nisso ela foi para a Irlanda, ficou seis meses na Irlanda, voltou com o diploma de C1, em inglês, que é tipo assim, existe lá assim, A, B e C, e todos os dois assim, A1, A2, B1, B2, C1, C2, então ela é C1, ela é quase uma professora de inglês, que o que falta nela é vocabulário, ela tem poucas palavras que ela conhece, tipo assim, enquanto a gente precisa de 20 mil palavras para se comunicar, ela conhece 5 mil só, mas ela está com, ela tem certificado de escola internacional de inglês, aí quando ela voltou da Irlanda, e depois em fevereiro ela voltou para a escola de medicina, aí as amigas dela, ai Bárbara, assim, até por ingenuidade, mas assim, mas a pureza da menina também, ai Bárbara, nós estávamos preocupados com você, porque tipo assim, quando você vem para cá, você falou que seu pai vende coco, nós achávamos que você não ia mais continuar a fazer faculdade de medicina, porque o seu pai não tinha condições de pagar a sua faculdade, mas nós vimos que você não era problema, falta de dinheiro, porque você estava na Irlanda, passeando, indo para a Torre Eiffel, não sei onde, mandando foto de vários países lá, que ela conheceu, acho que ela conheceu no total, acho que 12, 14 países que ela conheceu, nesse período da Irlanda lá, então, aí eu falei, não é falta de dinheiro do vendedor de coco não, foi simplesmente a realidade. Fala nisso, quantos cocos, você tem noção, quantos cocos você vende por dia, assim, mais ou menos? É muito, muito, né, mil cocos, mil e quinhentos cocos, dois mil, dois mil cocos por dia, dois mil cocos é um caminhão de coco, daquele não? É um caminhão de coco, daqueles são quantos cocos? Valeu uns 4 mil e quinhentos cocos. O seu caminhão é um caminhão truque, né, toco, um toco, né, dá 4 mil cocos. Traduz isso para português, caminhão truco, caminhão toco, não tem nem nada. O truque é que tem 4 rodas atrás. Carrega mais peso. 8 rodas atrás, na realidade, entendeu? Carrega mais peso. Tem caminhão de 6 eixos? Tem. Tem de 9. 9 eixos. Tem de tudo. Agora, assim, tem um amigo meu que tem um ditado, que ele fala o seguinte, quando alguma coisa de desperdício, ele fala bem assim, pô, isso é a mesma coisa você usar um caminhão de 6 eixos para comprar um pente de ovo na feira? Isso aí. É muita despesa, mas muito bom. Isso é um carro para... Quantos caminhões você tem hoje? Hoje nós temos assim, um caminhão que para serviço para mim, e um caminhão meu. Porque um caminhão dá para dois dias, né? Você vai lá com um caminhão, em dois dias você vende aquele caminhão. e um caminhão fica na praia, cheio. E nisso, o outro caminhão vai para a roça carregar, porque quando aquele acaba, o que foi da roça está chegando para poder fazer a troca, entendeu? É uma velocidade muito grande. E agora você está abrindo um negócio em cachoeiro, né? Isso. Quanto é como é esse negócio aí que você... Cachoeiro é o seguinte... A experiência que você teve no shopping está te servindo também para você abrir esse negócio lá. do shopping está me ajudando lá em cachoeiro. Aí o cachoeiro é o seguinte, o meu filho trabalha em Curitiba, trabalhava até dia 30 agora, ele pediu demissão, e em fevereiro aceitaram a demissão dele para... Ele tinha que trabalhar quatro meses. Ele arrumou um emprego melhor, né? O aviso prévio dele é de quatro meses. Quanto era o salário dele lá? Uns 10 mil. Aí arrumou um emprego melhor, não vai trabalhar onde? Eu vou trabalhar no corpo. Estão falando esse negócio no futuro. Vou mandar currículo, mano. Se tiver faculdade, você tem diploma? Não, eu vou procurar lá. Aí você que não gosta de estudar, gente. Você que está assistindo não gosta de estudar. Até para vender corpo tem que ter diploma, irmão. Eu não tenho não, mas o funcionário tem que ter. Estágio na Alemanha, né? Estágio na Alemanha. Ih, o pai me pegou. Não pode ser na Palmeira, não. Mas então é o seguinte, o meu filho é o seguinte, o meu filho é um menino muito competente e tal, mas aí ele é muito família, entendeu? Não é igual eu, sou largado, não. Ele é mais família. Então é o seguinte, ele está sentindo falta de, das festas, de Natal, fim de ano, dia das mães, dia dos pais, aniversário das irmãs e tudo. Então ele gosta muito de estar presente nesse lado. Ele está sentindo falta disso, que ele mora sozinho lá em Curitiba. Então, pai, eu não vivo mais. É trabalho, casa. Trabalho, casa. Eu vou na festa dos outros, de outras famílias. Não da minha família. Então eu queria poder voltar. Mas para eu voltar, eu queria ter um trabalho. Aí eu disse, olha, se você quiser trabalhar, eu faço negócio com você. Você vem para cá, eu te dou, eu te contrato como funcionário meu e vou pagar o que eu pago com meus funcionários. Entendeu? Se você quiser... Que é só seis mil reais. Eu não vou pagar mais que isso, porque é meu filho, né? Filho, isso. Então você assume aqui, aí eu... E se você quiser, você pode virar meu sócio. Entendeu? Você vai ser meu empregado ou meu sócio. Aí você tem algum dinheiro. Aí ele falou que tinha um dinheiro lá do tempo que ele trabalhou em Curitiba. Aí ele falou que tinha uma grana lá, você não está bom. Então essa grana não é tudo que eu preciso para ser seu meu sócio, mas você, como filho, você vai ser meu sócio. Então é 50% numa loja que a gente vai abrir, então. Aí vamos procurar uma loja para abrir. Um novo ponto de conta. Aqui na Grande Vitória? Isso, aí pensou em ser na Grande Vitória. Só que aí comecei a estudar aqui, eu comecei a pesquisar. Tem três anos que eu estou pesquisando esse novo ponto, para arrumar um novo ponto. E aí achei a opção em Cachoeira. Aí, pessoal, estou com a ideia de Cachoeira. Por que Cachoeira, assim? Não Linhares, por exemplo. Linhares tem a vantagem lá, que é uma cidade boa também. Só que daí ela está dentro da roça, né, cara? De coco. Então, a gente quis montar lá que está um pouco mais longe e tal. Já é meio caminho da roça para mim também. Então, essas coisas todas. Aí resolvi montar. Se você quiser montar comigo em Cachoeira, eu monto com você. Mas eu só vou montar em Cachoeira se você quiser. Se não quiser, eu vou ficar quietinho em Vila Velha que eu... Agora não. Aí fez o top, então, em Cachoeira. Aí ele vai ser sócio comigo. Mas tem Van Noel do Coco também lá? Lá vai ser Van Noel do Coco. Já me mandou um negócio bonito para caramba lá. Eu queria falar sobre os produtos. O Van Noel tem uma... Essa garrafa tem uma de um litro e tem uma de meio litro, né? Aí tudo com QR Code organizado. Agora, vamos falar aqui do suco de laranja. Você, na época que você quebrou essa última vez, você mesmo fazia o suco de laranja. Você comprava a laranja e fazia. E hoje você não faz mais. Não. Hoje eu tenho que dizer hoje eu compro de um fornecedor. Mas no futuro, a gente vai ter o nosso... O suco de laranja é nosso mesmo. Tem uma coisa importante aqui. Eu tenho um grande amigo que é um dos maiores fornecedores de laranja aqui do estado. É um irmão assim como o Van Noel. Admiro ele também. Que é o Hulk. Que é meu irmão. Inclusive agora na pandemia perdeu o filho. O filho mais velho dele morreu com essa desgraça dessa Covid aí. Pegou e... Enfim. O Ruquinho morreu. E o Hulk sabia que eu era amigo do Van Noel. Aí me chamou um dia lá e me falou assim... O Van Noel comprava laranja a ele. O Van Noel está me devendo uma grana. E não era pouca grana, não era muita grana. Muito, muito. Aí ele falou comigo aí... Antes de eu falar, assim... De eu avalizar o Van Noel, avaliar, dizer... Avalizar o Van Noel, dizer o Van Noel vai te pagar. Ele não deixou nem eu respirar. Ele disse, mas eu sei que ele vai me pagar. Eu não cobro, não mando ninguém cobrar, porque eu sei que ele vai me pagar. Quando foi um dia, você fez o quê? Eu fiz uma negociação. Eu peguei a minha mãe de laranja que eu tinha mandado fazer. Toda de inox, toda perfeita. E oferecia a ele como forma de pagamento. Ele foi, aceitou. É dentro do valor mesmo que já tinha combinado. Mas eu sou fã do Hulk, admiro ele, os filhos dele, o Anísio lá. São guerreiros, são lutadores. São essas coisas, cara, que faz do cara... Porque a única coisa que você deixa na vida, Fábio, é a lembrança na cabeça das pessoas, lembranças boas, assim. E tanto disso, depois... Não vai deixar dinheiro, não vai deixar fábrica, não vai deixar nada. Mesmo devendo a ele, ele me chamou para ser sócio no negócio que ele queria montar. Ele queria montar um negócio de sujo e laranja e me chamou para ser sócio dele. Falei, Noel, você quer ser meu sócio? Eu devendo. Isso é bom, demais. Graças a Deus. Isso é importante, cara. E aí, você também faz picolé. Vamos falar dos picolé. Vamos falar dos picolé aqui. Agora já tem a embalagem nova, nossa agora. Inclusive, essa embalagem, quem desenvolveu... Aqui, né? Quem desenvolveu essa embalagem aqui é a namorada do meu filho que ela mora na Alemanha. Picolé de coco, esse aqui é coco com amendoim, coco verde, né? Isso. Tem vários, coco com abacaxi, tudo é com coco, né? Coco com morango. Aqui eles até derreteram um pouquinho, porque a gente está na coisa de coco com morango. Isso você usa o coco depois que... Isso. Coco com abóbora e tem também coco com ameixa. Coco com ameixa com a embalagem antiga nem coloquei. Coco com abacaxi. Então, o nosso picolé é o seguinte. Coco puro, aqui só tem a massa do coco, a água de coco, açúcar e leite em pó, só. E é gostoso. Eu provei que ele... O de amendoim... É diferente, cara. É diferente. Não é igual a... Eu sei. Eu passo lá, eu pego lá. O de amendoim é o mesmo coco com amendoim. O de morango também é só isso com mais morango. Não tem conservante, não tem corão, não tem nada. Tudo é... Toda a experiência que ele adquiriu, né? Na época da fábrica. Lá na fábrica, está se vindo para agora. Então, eu quebrei lá, mas está dando certo. Tudo que a coisa seja ruim, cara. O que você vai tirar aquilo que era ruim, você tira alguma coisa de bom daquilo e você usa no teu negócio futuro. Então, quando eu fiz o picolé e deu errado, está dando certo agora, hein? A garrafa? Entendeu? Ah, para trás. Então, a experiência que eu tive no picolé lá atrás, há 12 anos atrás, está servindo para agora. Entendeu? A experiência do engarrafamento de coco também está servindo. Então, assim, nada se perdeu. E no montar a empresa, não sei o quê, uma das coisas que está me ajudando a crescer muito também é todo o sistema de inovação. Hoje, nós temos aplicativo hoje de pedir de coco. Se você quiser pedir de coco hoje, nós temos o QR Code nas garrafas. Qual é o raio de entrega hoje, Manoel? A gente entrega... Não, na moral, nem vou entrar no mercado. Não, porque ela riu porque eu fiz sacanagem porque ela era mais cedo. Ela falou, você entrega, ela me chamou a roça lá? É roça, né? Corre do sete. Corre do sete. Entrega no Corre do sete? É de qual município que é? Guarapari. Quase Guarapari. Entrega também no Corre do sete, próximo de Curitiba. Corre do sete, lá perto de Manaus. Não, Manoel, mas como que é o esquema? A gente entrega em todo o Brasil. Como, Manoel? É só a pessoa fazer o pedido e a gente leva. Aí você manda o Sedex? Manda para o avião, o Sedex, qualquer coisa. Mas e o preço? O cara que vai pagar, é o cara que pediu, pô. Faz o teste. Faz o teste de Nova Almeida. Faz o teste de Nova Almeida Nova Almeida vai dar uns cem reais o frete. Você pede o arco de cubo e leva você. Fala nisso, deixa eu agradecer aqui os nossos parceiros, os nossos patrocinadores. Vou tomar um café mas o raio de entrega sem frete é quanto? Ah, é dois quilômetros. Dois quilômetros. Café Cafuso entrega em todo o Brasil, toma um café Cafuso. Sem me deixar entonar na mesa. Agora aprendi a tomar café sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Vou tomar um café com queijinho, vale da canastra. Esse queijinho aqui, meu amigo, é especial, tá? É um queijo maravilhoso aqui da canastra, porque a canastra é onde tem os melhores queijos do Brasil e o vale da canastra é realmente sensacional. Então você tem que provar. Queijo maravilhoso, um café Cafuso. Sensacional. Não é? Porque eu tô fazendo essa introdução aqui porque ela agora vai fazer umas perguntas pra você. Enquanto o Fábio não toma café, tá tomando cerveja. Cerveja da barco aqui, tem duas cervejas aí. Eu quero provar depois da cerveja. Tá boa a cerveja? Muito boa. Eu vou tomar depois, agora não posso não que eu tô... Eu vou derrubar toda a mesa aqui, tá? Só pega a cerveja aqui, por favor, careca. Mostra a cerveja da barco aqui por gentileza. Mostra com o Fábio aí que ele tá tomando aí, ó. São cervejas artesanais, maravilhosas. E a gente comendo um queijinho aqui com café. Tô vendo ali que é de manga essa aí, né? Rapaz, é de muitas frutas, assim, muito legal mesmo. Caramba. Essa aqui eu acho muito espada. Mas não, eu tomo... Acho que você tomou dessa aqui, Mano. Você tomou dessa aqui. Foi dessa aí, não é isso? Que é a Sainte Bia. Essa aqui é maravilhosa. Mas depois que é tomada de manga, cara. Hein? É Bia ouvi? Inglês bom, produzir. Inglês bom, Sainte Bia. Sainte Bia. Eu, caramba. Eu vou tomando meu café cafuso aqui enquanto ela, maravilhosa, Monique Guedes, vai fazer as perguntas para o Vanoel do Coco. Meu Deus do céu. E, Vanoel, tudo bem? Olha só, na verdade, as perguntas que estavam aqui eu não tenho nem coragem mais de fazer depois de assistir, de escutar toda essa história aí. Vim pra brincar, vim sacanear. Trouxe fotos do Vanoel, do Réveillon. Não, pode mostrar. Pode mostrar? A gente quer que você explique. É apareçado com homem, Vanoel. Não, mas... Eu tô com moda de homem aqui agora. Pois é. O mais engraçado é que eu quero me dar uma visitação. Eu só estou aqui, ó, com controle do ar-condicionado, telefone, entendeu? E tem queijo, cerveja, picolé, água de coco. Tratam mal as mulheres nesse programa. Se preparem, quem for convidada aí já fique sabendo. Ou o problema tá na mesa. Vou trocar de lugar. mas eu fiquei muito feliz de escutar a sua história hoje. Obrigado. Não tenho praia de fazer as perguntas que eu tinha pra fazer. Eu não chorei aqui, me segurei, mas vou chorar em casa, com certeza. É uma foto aqui de 2019. Eu não te conhecia pessoalmente, assim, não tinha contato com você, mas pessoas muito importantes pra mim têm muito contato com você. inclusive você desceu na praia pra queima de fogos, uma coisa bem rapidinha. Encontrou com a gente, ele ficou cada um bebendo a sua cerveja, tomando a sua bebida, da sua escolha, da sua preferência. E eu tirei uma foto e automaticamente ao longo dos anos, nós estamos em 2021, ao longo dos anos você vai limpando o celular, vai apagando as fotos. Engraçado que essa foto eu não conseguia apagar. E eu não tinha intimidade com você, eu nunca te encontrei em outro lugar, não te encontrei depois novamente, não imaginava te encontrar aqui, não imaginava que a quantidade de amigos que nós temos em comum e não sei te explicar o porquê que eu não apaguei essa foto. Eu não estou nessa foto. Tirei a foto pra mandar pra pessoa que pediu e ela tá aí guardada. Eu trouxe aí pra você, ó. Pô, esse cara é show de bola, gente. E o incrível é meu vizinho também, cara. É interessante notar que o Van Gogh tava sóbrio, né? Uma aparência de sóbrio, a gente olha do olhar dele. Ele é só quem manda na Mug, né? Na Cidade Unida, na Glória. Filho do Robertinho. O Robertinho é meu grande amigo. Pô, eu gosto desse cara demais também. A gente não tem amizade de todos os dias estar junto, mas, tipo assim, tá sempre encontrando um bairro, ou num lugar qualquer, né? Mas eu tô sempre trocando as amizades. Na igreja nunca, né? Não, eu achei o Slim na igreja mais difícil. Achei o Slim na igreja mais difícil, mas... É mais fácil achar o Slim no samba, né? Isso, aí sim. Graças a Deus e vamos deixar ele lá, hein? Pelo amor de Deus, porque quem sabe, né? Eu venho de Eva... Eu até desfilei um dia na escola, tem que ser dele, não tem jeito. Uma das maiores homenagens que... Pra você ter uma ideia, eu vou contar uma história aqui, inclusive, qualquer dia a gente pode convidar o Robertinho ou o próprio Slim pra vir aqui bater um papo com a gente, mas eu... Olha como são as coisas, né? O Robertinho me convidou pra participar de um desfile na Mug e eu fui participar e quando eu cheguei lá, eu ia ser o Aladim. Era um negócio, era uma homenagem, era uma parada... Você lembra da história, Fábio? Não lembro, não. Mas eu tô achando já engraçado. Você de Aladim, pra mim, a história já podia acabar aqui e já tava boa. Cara, o que vier daqui pra frente é muito. Sabe quem era a mulher que ia participar comigo? Era a mulher do Aladim? Era aquela mulher, uma capixaba que tinha saído do Big Brother, tinha feito muito sucesso. Eu ia de Aladim, pô. Esse é o nome agora. Mulher bonita pra caramba e tal. E eu ia de Aladim. Só que no dia que eu fui pegar a fantasia lá, que era um dia antes do desfile, quando eu cheguei lá, a mulher que fez as roupas, coordenava a fabricação das roupas do carro alegórico, trocou, me deu uma fantasia igual a dos caras marombados que iam ficar nas laterais, sabe? Aí eu olhei e eu digo, não, e o Hugo ia comigo também, só que o Hugo ia ser um desses caras marombados lá. E eu fiquei igual o Hugo, né? Hugo, molecão e tal. E eu, barrigudo, do lado daqueles caras marombados. Batanga frouxa. E eu não entendi. Aí quando eu cheguei no desfile, eu digo, não, deve ser que o Aladim tem a mesma roupa dos caras, né? Quando eu cheguei lá no desfile, velho, que eu olhei, não, o Aladim chegou lá um cara, né, todo saradão, moleque e tal. Aí eu digo, porra, essa mulher trocou a parada aqui, velho. O Aladim era eu, não era esse cara, não. O cara subiu lá do negócio, lá do começo, e eu fiquei puto, né? Aí eu digo, cara, mas eu vi Slim tão preocupado com o negócio da armação, de botar a escola... Nem falou nada com ele. Aí eu digo, eu não vou falar nada com ninguém, né? Não vou perturbar, porque eu sei que isso vai dar uma confusão. Nem queimar meu filme? Vai dar uma confusão. Eu vou desfilar do canto que me botaram aqui e deixa essa porra passar, né? Aí eu fiquei lá, passei na avenida, ninguém nem viu que era eu e tava tudo certo. E eu terminei, fui pra casa puto, né? Com aquele negócio, com aquela situação. E aí eu contei depois, foi pra Patrick, que trabalha com ele lá. Isso, o Patrick viu lá, né? Eu passando na avenida. E o Patrick disse, cara, você não tava de Aladim? Ele que me ligou. Uns dois dias depois do carnaval. Aí eu digo, Patrick, eu tô muito puto, cara, com isso. Eu não acredito. Sabe o que aconteceu? A mulher, que tomava conta daquele negócio, dava pro cara, o saradão, e o cara convenceu ela de trocar. Ela pegou e trocou. Botou o cara, porque o cara era amante dela. Botou o cara no meu lugar, me excluiu da parada. Imagina! E aí eu digo, o Robertinho me ligou pedindo desculpa, os slings. Eu tava imaginando, se você vai de Aladim, tá desfilando de Aladim, quem ia fazer par com você não ia ser a loura do Big Brother. Ia ser o Faustão. Porque tinha que ter alguém pra puxar seu tapete, cara. Então, ninguém melhor que pra você lembrar desse momento. Olha como o mundo dá volta, né, cara? Aí o que é que eu fiz, irmão? Eu digo, cara, boa sling, tá tranquilo, cara. Eu fiquei puto, com certeza, mas não fui te perturbar, porque eu vi que você tava lá organizando, porque ele é quem cuida da escola toda ali. Seu pai também, eu não queria perturbar ninguém. Eu recebi o convite de vocês, aceitei o maior prazer do mundo, mas fiquei constrangido, fiquei, mas passou, deixa pra lá. Aí ele, não, cara, depois um dia a gente vai rever isso. Eu digo, não, tranquilo. 2, 3 anos depois, eles fizeram homenagem ao circo. Cara, foi uma das maiores homenagens que eu recebi na minha vida, velho. O Patrick me ligou, disse, olha, o Robertinho quer te fazer um convite. Eu digo, o que é? Ele disse, cara, tem um carro alegórico. Aí eu digo, não, Patrick, de novo não. Ele falou, não, cara, fica tranquilo, vem aqui. Aí eu fui lá, na quadra da escola, aí ele mostrou o carro alegórico, cara, que os caras estavam fazendo, os caras de Parintins e tal. Ele disse, olha, esse carro alegórico aqui é o carro que vai homenagear o circo. E aquele lugar mais alto do carro, na ponta do carro, é seu. Aí eu digo, mas aquela mulher não vai estar coordenando. Você sabe que ele forra no carro? Rapaz, ele riu pra caramba. Ele, não, fique tranquilo, eu que vou botar você lá em cima daquele carro. Eu digo, Patrick, eu vou porque eu acredito na tua palavra, irmão. E na do Slim, na do Robertinho. Ele disse, não, pode ir, meu irmão. No dia eu fiquei com medo, juro. Não tem fantasia. Não vou nem falar pra ninguém, não vou nem criar a expectativa. Não tem fantasia. Aí o Robertinho me garante, disse assim, não tem fantasia. Aqui a gente quer homenagear o tom e os cores. Foi você quem trouxe o humor pro Espírito Santo. Você é responsável pelo riso que a gente, até hoje, vive no Espírito Santo. Eu chorei na hora que ele falou tudo isso, sabe? Então, aquele lugar a gente fez pra você, irmão. Aquele lugar ali é pra você. Cara, eu desfilei em cima daquele carro, Fábio, eu tô emocionado até agora falando nisso, cara, porque passar naquela avenida, com a avenida lotada. Homenageado. Sendo homenageado em cima daquele carro, sozinho. Tinha as pessoas que estavam embaixo, mas só eu estava em cima daquele carro. O carro lindo. A Stefania fez um vídeo, ela acompanhou o trajeto todinho, por fora, e ela filmou, fotografou as pessoas na arquibancada, quando viu o Tom dos Coros ali, as pessoas gritavam, ó, o Tom, e cantavam o samba. Cara, foi um negócio muito emocionante. Uma das maiores homenagens que eu recebi na vida, não foi diretamente a mim, era ao riso, ao circo e tal, esse negócio, mas foi como se fosse diretamente a mim, entendeu? Ao meu personagem, ao meu trabalho. Então, assim, eu fui pertinente contar essa história, porque vocês colocaram a foto, a Múdia colocou a foto do Slim aqui, e eu lembrei. Ele pediu o Slim pra fazer um ar, ou um carnaval, só indo de sogra. É, é uma pessoa, levar a minha sobra. Sabe por que a gente está falando de homenagem agora? A gente falou de homenagem da escola de samba, a gente está falando, encaminhou para o momento final do programa, e a gente fez uma homenagem para você, é... chorando... Não, é sério. Você fez muito pelos amigos, você fez muito pela sua família, eu acho que mais digno é a família vir te retribuir agora, e a gente vai trazer a sua família. pode entrar, pode entrar, gente. Ninguém quis vir, não, não. Filho da mãe. O cara, porra, a entrevista é séria, aí o cara vem sacanear a Vanoel no final da entrevista. Respeita o Vanoel, filho da mãe. A gente conversou com eles, ah, eu nem fudei. Eu já sabia que tinha sacanagem, porque esse filho da mãe, esse filho da mãe nunca fala tão sério. Eu já sei. Não, de verdade, assim, cara, eu, assim, estou muito feliz, eu tenho certeza que os meninos também, os meninos que talvez não te conhecessem, né, a Munique já te conhecia, mas o João, tenho certeza que não sabia dessa história toda, né, o, o, o carequinha também ali não, o Evandro também não, e a gente está muito feliz que você, é, esteve aqui com a gente, esse mais de uma hora aqui, quase duas horas de papo. Eu queria que você, nesse momento final aqui, Vanoel, a gente falasse de duas coisas. O que te faz infeliz? Primeiro, o que te faz infeliz? Pode contar a história que você quiser. O que te deixa infeliz? O que te faz infeliz? E o que te deixa feliz? O que te faz feliz? Isso que a gente quer saber de você, meu irmão. O que eu vou falar que me deixa infeliz, talvez seja até um pouco chato falar, aqui na... Não, pode falar. É a questão nossa, hoje é assim, é o que nós estamos vivendo na política hoje em dia, e nessa questão de roubalheira, não é só, quando eu falo só lá em cima não, é cá embaixo, no setor público em geral, até mesmo, não só quem não é política, vem o cara que trabalha no setor público hoje, que desvia de dinheiro, desvia mercadoria, desvia... acho que não é só na política, acho que é aquele cara que acha 100 reais na rua e não devolve, que acha uma carteira e bota no bolso e não devolve. É o cara que faz as coisas erradas, então assim, não importa o grau que você esteja, seja na política, no setor público, no privado, até pessoal, eu tive problema outro dia de desvio lá e tal, então você fica assim, triste a coisa... Entendeu? Isso me deixa muito triste. E o que te deixa feliz, irmão? Olha, feliz é tudo, feliz é a amizade, é sentar com os amigos, é bater papo, é ver uma pessoa prosperar, é ver uma pessoa trabalhar, é ver uma pessoa com saúde, entendeu? Igual nós estava, às vezes você está num lugar, e você fala, gente, a gente estava assim, quando eu estive conversando sobre dificuldade, nós não temos dificuldade, dificuldade tem quem está acamado, que não tem uma solução da saúde dele, entendeu? Agora a gente que está com um corpo bom, para agir, para tudo é ótimo, isso aí já é felicidade, semana passada eu viajei para Minas, até para ver na hora de cachoeiro, o que a gente está fazendo lá, de lá fui para Minas Gerais, fiz um churrasquinho com meus filhos lá e tudo, é gostoso demais, é prazeroso, é estar no nosso dia a dia, com coisas simples, vivendo o dia a dia simples, tem dia que eu estou deitado, é simples, meu Deus do céu, que cama maravilhosa que eu estou nela, antigamente eu achei que não ia nem deitar numa cama dessa, acordar, ver as pessoas correndo no calçadão, caminhando no calçadão, um passarinho cantando no poste lá, ver uma árvore que a gente plantou lá, então isso tudo é gostoso, cara. E como você começa o dia de trabalho muito cedo, o seu dia começa sempre muito cedo, que volta e meia você faz a foto ali do sol na cena, na praia, aquilo é altamente inspirador, cara. E aqui e dali eu faço, pra agradar a Deus, e agradecer a Deus, e mostrar pro povo o quanto é gostoso, trabalhar e chegar onde chegou, entendeu? Ontem mesmo, eu estava conversando com a pessoa ontem à noite, estava jantando com a pessoa ontem à noite, aí falando de, deu essa questão de, tinha problema de herança e tal, de algumas familiares do assunto, que estavam conversando, então você vê a pessoa, tem gente agarrada demais com herança, não sei o que, eu até falei, eu abri, eu estou abrindo mão do que eu tenho, da gerança do meu pai, eu não estou querendo receber aquilo, vou fazer, se Deus quiser, eu quero fazer um testamento ainda, passando a parte pra outros irmãos, se é doar pra instituição de caridade, pode, eu não quero. Eu, você pegava do seu pai, pelo menos 1.500, cada vez que ele te dá 1.500, ele te dá uma decolada. Isso, então eu pego 1.500 reais, só pra dar uma decolada de novo, entendeu? Mas assim, não é dinheiro que te traz felicidade, ela ajuda, te dá conforto, mas quando você trabalha pra ter dinheiro, pra te dar conforto, sendo que você não precisa de passar em cima de ninguém, esse dinheiro te dá essa felicidade, eu vejo isso, e não só comigo, como quantas pessoas, a gente vê aí a felicidade, que é o dia que você viu, eu tô com essa moto aqui e tal, eu fiquei, não, verdade, eu fiquei com o meu irmão conversando, pô, que moto legal que comprou ali e tal, então assim, isso é gostoso. Você tava fazendo entrega, né cara, eu chego lá numa moto, que tu conhece a minha moto, que eu comprei, tô feliz pra caramba com aquela moto, que é um scooter, 300 cilindrada, tem debaixo do banco, que tá numa feira, eu carrego tudo naquela moto, cara, eu resolvi minha vida de transporte na Grande Vitória, e até viagens perto, Aracruz, Guarapari, eu vou de moto, não preciso mais usar carro pra fazer tudo. Olha que coisa gostosa, eu fiquei todo feliz que ia ali, e aí eu e meu irmão depois começamos a conversar das motos, não sei o que, pô, vou comprar uma moto dessa pra distribuir, pra entregar água de coco e tal, pra fazer, ir nos lugarzinhos que eu quero ir, pra não ficar aí na pé, eu tava andando dois, vamos dar pé pra entregar água de coco, não vai me pedir, vai a pé, eu não vou andar, vou te dar uma boa, vou te dar uma boa, vou te dar uma boa, esse aqui, esse câmera aqui, ele arrumou uma elétrica, motinha, patineta, aquele patineta, massa demais, 50 reais por mês, ele consegue abastecer, 3,50, um mês de abastecimento, maravilhoso, cara, a gente tá muito feliz, Fábio, você tá muito feliz, né cara, bastante, um amigo, um exemplo, um cara que, sobretudo, inspira a gente a continuar, porque você passou pelos momentos difíceis, às vezes é o momento que eu tô passando agora, a gente que vive nessa área de entretenimento, a gente tá um ano e quatro meses sem poder trabalhar direito, cara, então a gente tá tirando forças, inspiração, criatividade, das pessoas que estão mais próximas da gente, então, porra, dá pra seguir adiante, cara, dá pra seguir adiante, vamos lá, o Avanuel conseguiu, vou conseguir também, eu tive a benção de, como eu começo, não precisou de ficar fechado esse tempo todo, então agradeço demais a Deus, também, pelo meu comércio não ter fechado, então, já que eu não tô falando de inspiração, cara, nada mais do que pedir Deus força, e colocar nosso trabalho pra funcionar, e uma das coisas que me ajuda muito, além de inspiração divina, é organização, hoje, por exemplo, no meu trabalho, eu vejo, vejo as pessoas comentarem, que tá assim, a pessoa não sabe de nada o comércio dela, ela não sabe quanto que vende, ela não sabe o que mais vende, entendeu, qual o dia que mais vende, não sabe de onde sai o dinheiro, então assim, uma das coisas que eu tenho que fazer, é organização, hoje eu tenho tudo planilhado, tudo organizado, de forma de saber tudo que eu preciso. Qual o dia que mais vende? O dia que mais vende, na semana é sábado, o dia que menos vende é quarta-feira, o horário que mais vende agora, é o horário da tarde, é o que mais sai, é a garrafa de dois litros, o que dá mais lucro, é a garrafa de meio litro, assim, percentual, aí lógico, como é que vende mais, o lucro é mais aqui, entendeu, suco de laranja, 25% do faturamento é suco de laranja, entendeu, então assim, eu tenho tudo isso anotado, se você perguntar, quanto eu gastei de gelo esse ano, eu sei, quanto eu gastei de sacola plástica, de energia, de barzinho, de Uber, água de coco que deu problema, coco estragado, tudo, eu sei tudo. Eu vou fazer uma pergunta para você, que a gente nunca colocou aqui para nenhum entrevistado, o meu correu agora, e como a gente falava um pouco antes, intuição, deixa eu pedir meus filhos para ele ouvir, é o nosso, pode entrar meus filhos, intuição é a voz de Deus conversando com a gente, vamos imaginar o seguinte, esse vídeo que a gente está postando hoje aqui, ele vai para o YouTube, no YouTube ele fica para sempre, enquanto existir YouTube, daqui a 100 anos, esse vídeo vai estar lá, tem como derrubar isso, e o Facebook também, imagina o seguinte cara, que um, vamos imaginar que o seu bisneto, não venha te conhecer, seu bisneto não venha te conhecer, e ele esteja assistindo, esse vídeo agora, que mensagem você deixaria para esse bisneto, e para os seus filhos, para a família assim, que eles fossem assistir você, qual seria, eles estão assistindo aqui no momento, o que você gostaria de falar para o coração deles, naquele momento, quem foi o Vanoel? Vanoel, eu posso dizer, um cara guerreiro, de estar, sempre lutando pelo melhor, próprio e melhor do próximo, porque eu estou tentando ajudar, eu sempre mesmo, não estou me engabando, mas assim, meu pensamento sempre é esse daí, e, dizer para, para essa pessoa, o seguinte, vai ser bisneto, meus filhos, meus netos e bisnetos, que, sempre batendo a tecla, primeiro Deus, trabalhar com honestidade, com muita garra, que vai vencer, entendeu? E vai vencer muito, é uma pena, como diz um amigo meu, chamado Cristiano, ele falou, Vanoel, é uma pena, que quando eu nasci, eu nasci na roça, chamada Tavares, pena que eu nasci na roça, se eu tivesse nascido na B da Estrada, esse é meu negócio, entendeu? Se eu tivesse nascido aqui em Vila Velha, então, mas é, então assim, porque você vai agregando, o que você tem de conhecimento, e hoje, Vila Velha, para mim, hoje, é um divisor de água, em relação, que eu era uma emirinha, não desmereci na minha cidade, mas assim, a chance da cidade maior aqui, de tudo, foi muito maior para mim, para mim foi, tem gente que se deu muito bem, em cidade interior, entendeu? Para mim, o que me ajudou foi aqui. Tem alguém que você não perdoa até hoje, Manoel? Tem. Quem? Não, não posso falar. E nem tem vontade de perdoar? Não, não, tem vontade de perdoar, rezo direto para essas pessoas, entendeu? Não é mais de um, mas, devido aos problemas que eu já tive, mas rezo direto a Deus, peço a Deus, para poder, para dar paz para mim, entendeu? Para eu, consegui conviver, consigo conviver, entendeu? Graças a Deus, mas assim, você convive com as pessoas? Consigo conviver, entendeu? Consigo conversar, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho isso, mas assim, eu evito o máximo, mas assim, eu tenho também mágoa de pessoas, mas estão todos mortos, meus inimigos já morreram, eu mandei matar todo mundo, mas assim, mas assim, tem um capítulo, de repente vai até ficar para outro programa, só aquela mulher da Mug, que eu não mandei matar ainda, mas aí ela, porra, a gente vai deixar para outro episódio, porque renderia um episódio inteiro, a história de Vanoel com as mulheres ali da Praia da Costa, você está doido, ele tem uma sogra, que é a sogra dele oficial, que a gente já fez pegadinha com ela, já fizemos tudo, é tudo de desgraça, e ela é uma figura, e as outras sogras, porque Vanoel já namorou com a metade da Praia da Costa, todo o aniversário dele, que ele me convida, eu vou lá, ele gosta de fazer numa churrascaria, aí eu vou com o Stefânio para o aniversário, ele está com uma namorada diferente, Stefânio diz, Vanoel, às vezes duas no mesmo dia, a Stefânio fala assim, você tem que parar de andar com esses seus amigos, Vanoel troca de namorada todo ano, eu digo ele que é um homem feliz, no lançamento do meu livro, ele chegou lá, pegou, depois ficou tomando cerveja lá comigo, aí no finalzinho, ele falou, Vanoel, autografia isso aqui para fulano de tal, está nos cinco livros, que é uma mulherzinha que eu estou querendo pegar, daqui a pouco vai outro, mais outro, vai do livro, aí chegou um momento que eu falei assim, dá logo para esse cara, foi mesmo, eu guardei, eu acabei nem dando, eu guardei esse livro lá, cara, sensacional, é porque eu ando com o neftaliano no bolso, o esquema é esse, o esquema é esse, mas eu queria ser bonito igual minha mãe achava que eu era, rico igual meus amigos acham que eu sou, e pegar as mulheres que a minha mulher acha que eu pego. Vanoel do Cuco, queria agradecer a você que acompanhou a gente até agora, você que está aí assistindo a gente, ouvindo a gente, pelo seu aplicativo de áudio favorito, você que está assistindo a gente no YouTube, no Facebook, no YouTube, por gentileza, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, que é muito importante para a gente, você ativar o sininho lá, e deixar o like, o like é importante, deixa muito like lá, que é importante, não deixa de deixar o like não, porque isso é importante demais, para a gente poder crescer cada vez mais no YouTube, vão ter vários cortes aqui desse programa, mas o programa inteiro, vale a pena assistir, indica para o teu amigo, no Facebook, segue a nossa página, e também não deixa no YouTube, de seguir a página Felizólogos, tá? Tem a página Felizólogos lá, além da nossa página, Tônio dos Coros aqui, todos os programas vão ser migrados para o Felizólogos, que vai ser o nosso canal oficial, e por enquanto, a gente está aqui na página do Tônio dos Coros, agradecendo a você, mais uma vez, pela grande audiência, por você estar sempre com a gente aqui, e deixando a mensagem aí, seja feliz logo, tá bom? Muito obrigado.